Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente. Está reaberta a sessão, sejam todos bem-vindos. Está... Vamos começar por aqui? Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberto o procedimento para a eleição da Procuradora Especial e Procuradoras Adjuntas. O rito da eleição será o mesmo adotado para a eleição da Mesa Diretora. Convido o senhor deputado, meu primeiro vice-presidente, querido amigo Pedro Brazão, para auxiliar os nossos trabalhos da Mesa. Iniciamos os procedimentos da eleição para os cargos de Procuradoras Adjuntas. Anuncio o registro da seguinte candidatura única. Candidata escrita para o cargo de Procuradora Especial, deputada Tia Ju, do Republicanos. Eu gostaria, uma vez que o cargo de Procuradora, nós só temos a candidatura da Tia Ju, se o plenário deliberando com a Mesa Diretora, concorda que seja por aclamação. Salvo aquele que quiser destacar o voto em contrário. Pode ser assim? Deputado Luiz Paulo, por favor, nos auxilie aqui, porque o decano é vossa excelência. Presidente, estou tentando só dar celeridade aos trabalhos. Eu acho oportuno que seja candidatura única por aclamação. Estamos todos votando sim na Tia Ju. Perfeito. Muito obrigado pela parte, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, seja bem-vindo. Todos concordam, então, deputada Tia Ju, por aclamação. Aprovado, então, por aclamação, diante desejo e manifestação do plenário que é soberano. Está empossada ao cargo de Procuradora da Mulher, deputada Tia Ju. Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, que compõem essa tão honrosa casa. Eu quero aqui dizer da minha alegria e satisfação. Essa Procuradoria, ela vem sendo sonhada, trabalhada a quatro mãos. O projeto de resolução foi apresentado, minha autoria, com a deputada Zeidã, e nós abrimos a coautoria para a bancada feminina, porque nós entendemos que essa pauta é uma pauta suprapartidária, é tratar de mulher, cuidar de mulher, falar de mulher, e trabalhar para que mais mulheres estejam fortalecidas em ambientes como os nossos, é um tema, de fato, suprapartidário, senhor presidente. O nosso objetivo, junto à Procuradoria da Mulher, é, principalmente como procuradora eleita agora, fazer com que toda essa bancada tão querida, tão fantástica, tão maravilhosa, que é a nossa bancada feminina aqui da casa, se sinta também procuradora conosco. Nada será deliberado unilateralmente, tudo será discutido com a bancada feminina. A procuradoria é a procuradoria da bancada feminina, no conjunto de todas as suas deputadas, todas terão a liberdade, e assim que votar as duas adjuntas, de discutirmos juntos, tocarmos as pautas juntos, tudo será muito democrático, junto com toda essa bancada. Nós já temos aqui a comissão de mulheres dessa casa, que vem desenvolvendo um trabalho excelente com a deputada Renata à frente, muito participativa, a gente quer, juntas, ombreadas, ampliarmos aí as frentes de trabalho para que a gente possa dar cada vez mais apoio, suporte para todas as procuradoras do nosso Estado. As câmaras municipais já estão, onde há vereadoras, já tem procuradoria da mulher, e a gente vai estar aqui, a Assembleia Legislativa, pronta para trabalhar junto com essas procuradoras municipais, dando suporte e trabalhar junto com a Câmara Federal, junto ao Observatório da Mulher, que já foi instituído aqui no Estado, junto com o Observatório, que já foi instituído na Câmara Federal também, através da Procuradoria, me colocar à disposição, agradecer muito aos nossos pares, tanto aos deputados como às deputadas, que todas, de forma unânime, foram, em conjunto, muito acolhedoras com o meu nome para procurador. Agradeço muito, estaremos juntas, trabalhando, e agora vamos escolher as nossas adjuntas, mas já digo que todas as mulheres, todas as deputadas desta Casa, serão nossas adjuntas. Muito obrigada. Obrigada, deputada eleita Tia Ju. Sessão de eleição para procuradoras adjuntas da mulher na Assembleia Legislativa. Solicito, novamente, ao deputado Pedro Brazão, que proceda à chamada dominal dos senhores deputados, visando a eleição das procuradoras adjuntas. Esclareço que os parlamentares declinados deverão vir ao microfone e proclamar em aberto o seu voto para o cargo de procuradoras adjuntas. Lembrando que os parlamentares Célia Jordão, Zeidã e deputada Marta Rocha são candidatas ao cargo. Deputado Pedro Brazão. Presidente, esclarece a votação. De três, a gente vota em duas? Em duas. De ordem alfabética, deputado Pedro Brazão, que auxilia a mesa, vai chamar nominalmente os deputados. E aí, cada deputado apresenta os seus dois votos, por favor. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, parlamentares. Boa tarde, senhoras e senhores. Alain Lopes. Está presente? Alain Lopes está presente? Se ele botar Célia Jordão, você vai botar A e B. Se botar Marta Rocha, bota C. A e B, bota C. É. Como você bota? Isso. É, vai fazer os dois, uma vez. Os dois juntos, os dois juntos. Isso. Alain Lopes, os dois juntos. Deputada Célia Jordão e a deputada Marta Rocha. A e C. A e C. André Correia, boa tarde. André Correia, deputado André Correia, quem vota? André Correia, André Ciciliano. Blasão, voto aqui. Tia Célia e... 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 A e B. Bruno, Boarte, Boarete, quem vota? Boarete. Boareto. É nome internacional, nome internacional para já. Italiano. É, na deputada Célia Jordão e Marta Rocha. Carla Machado, com gentileza, a nossa nobre deputada, Carla Machado, quem vota? Boa tarde a todos. O meu voto vai ser para a Zeidão, do PT, essa grande deputada, já parabenizando a Tia Ju também. E como Tia Ju falou, são todas importantes. E como na sexta-feira a Célia havia me pedido voto no encontro da CPI, eu havia dito a ela, se não tivesse concorrência do PT dentro, que meu voto seria dela, mesmo com toda admiração, um carinho, e por Marta Rocha, que é uma pessoa que, sinceramente, faz a diferença aqui nessa casa, com tamanha sensibilidade e capacidade, mas eu vou cumprir a palavra dada à nossa querida Célia Jordão. Muito obrigada. Muito obrigada, nossa nobre deputada, Carla Machado. Carlinhos do BNH, boa tarde, deputado. Quem vota? Deputada Célia Jordão e Marta Rocha. Célia Jordão e Marta Rocha. Carlos de Macedo, deputado Carlos de Macedo. Nosso nobre deputado, Carlos de Macedo, se encontra... Nosso nobre deputado, Carlos de Mico. Presidente democrático, Bacelar, vice-presidente, Brasão. Então, sinuca de bico, três mulheres maravilhosas, somos parceiros das três, as três pediram voto, a tia Ju é que correu solta, então essa daí correu para o abraço, ninguém foi disputar com a tia Ju, foi a nossa unanimidade. Então, eu gostaria de dar três votos, mas não pode, o presidente disse que não pode, só pode dar dois, só pode dar dois. Então, eu vou votar na Marta Rocha e na Zeidã e dizer para a Célia que eu queria votar nela também, porque eu adoro a Célia, grande parceira, é minha vizinha, é da CCJ comigo, gosta da ecologia, mas é a chamada sinuca de bico, são três mulheres maravilhosas e só dois votos, presidente. Isso é a escolha de Sofia, presidente Bacelar, isso é a escolha de Sofia, muito ruim. O bom era se a gente pudesse votar nas três, isso é que seria o mais adequado. Deputada, a nossa nova deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão, por gentileza, deputada. Boa tarde, meu encaminhamento de voto é para a candidata Célia Jordão, em primeiro lugar, e segundo, a gente fica com o coração dividido, eu acho que é dessa forma como o plenário também se sente, porque todas as mulheres deputadas têm, sem sombra de dúvidas, competência de sobra para poder contribuir com a Procuradoria da Mulher. As duas outras candidatas, deputada Marta Rocha, pela sua grande trajetória como delegada, chefe da Polícia Civil, dá uma grande contribuição, assim como a deputada Zaidan, sem sombra de dúvidas. Mas o meu segundo voto, embora a esquerda vá toda encaminhar para Marta Rocha, e nesse momento eu faço um encaminhamento pela experiência, pela vida, pelos anos que eu tenho também de conhecimento, porque conheci a deputada Marta Rocha ainda como presidente do CEDIN, e eu, na ocasião secretária de Assistência Social, embora a Zaidan seja uma das autoras do projeto, mas eu encaminho meu voto para a deputada Marta Rocha, pela sua grande experiência, e tenho certeza que como delegada que foi, tem muito profundo conhecimento no assunto. Muito obrigado, nossa nobre deputada Célia Jordão. Chico Machado, quem vota é Chico Machado. Nosso nobre deputado, Chico Machado. Senhor presidente, eu voto na deputada Célia Jordão, e com todo o carinho e respeito que eu tenho pela deputada Marta Rocha, eu voto na deputada Zaidan. A e C, A e B. Nosso nobre deputado, Cláudio Caiado. Boa tarde, presidente. Como anda a vossa excelência? A gente fica numa situação difícil, não é, presidente? São três deputadas maravilhosas, que eu tenho a oportunidade de estar aqui convivendo com elas. e o meu voto é da deputada Célia Jordão e da deputada Marta Rocha. Com todo o carinho que eu tenho pela Zaidan, já tinha me comprometido. Nosso nobre deputado, deputada Dani Balbi, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Queria começar exaltando as qualidades de todas as três combatentes, representantes da população fluminense, especialmente das mulheres, e negritando a importância que todas essas parlamentares, deputada Marta Rocha, deputada Zaidan, deputada Célia Jordão, tem no sentido da defesa intransigente da luta pela vida das mulheres, pela dignidade contra todas as formas de opressão. Queria dizer também que poucas vezes a gente se vê instado a decidir em um ambiente em que a qualidade das concorrentes, em que pesa as divergências ideológicas às vezes, é tão evidente. Queria começar parabenizando a deputada Célia Jordão, pela força, pela coragem, pela retidão, pela urbanidade, uma das deputadas que mais produz no sentido da defesa das mulheres, de todas as mulheres, é verdade, uma das deputadas mais importantes no que se refere à contundência e à qualidade no sentido da garantia de um projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro, que não exclui a importância da classe trabalhadora. Ainda assim, deputada Célia Jordão, queria dizer que, por conta da orientação da bancada, mas também por conta de reconhecer a qualidade das deputadas Zeidã, uma das mais combativas, lutadoras em defesa da emancipação das mulheres, e também da deputada Marta Rocha, que em todos os anos que teve na vida pública, como parlamentar e cumprindo outras funções, se dedicou à defesa das mulheres no sentido do combate à violência contra as mulheres, ao feminicídio. O meu voto hoje deveria ser, para que todas as três ocupassem, e é sempre esse o compromisso mais protagonismo para nós mulheres, mas como eu tenho dois votos, eu encaminho, portanto, o voto na deputada Marta Rocha e na deputada Zeidã. Muito obrigada. Marta Rocha. Oi? Nossa nobre deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Boa tarde, nossa nobre deputada. Boa tarde, senhor presidente. Queria aqui falar que o trabalho que virá fazer essa procuradoria é muito importante, nossa deputada Renata Souza, presidenta da Comissão da Mulher. Vem nos procurando há dias para tratar do tema, para refletir pela preocupação que a deputada sempre teve com a pauta da mulher. E ela nos indicou, né, Renata, que votássemos à bancada na deputada Marta Rocha, pelo seu excelente trabalho aqui na casa, foi presidenta da CPI de Combate à Violência contra a Mulher, do feminicídio, foi também presidenta da Comissão de Combate à Violência Cibernética contra a Mulher, da qual eu tive a honra de ser membro e ver o quanto que o trabalho da deputada é empenhado em prol das mulheres. Então, voto na deputada Marta Rocha. E deputada Zeidã também, que constrói aqui o observatório do feminicídio, uma atuação importante e eu acho que também representará as nossas mulheres, como há muitos anos vem fazendo. Nosso nobre deputado Daniel Libreiron, quem vota? Senhor presidente, eu recebi um texto da deputada Marta Rocha e também da deputada Célia Jordão, nada contra a deputada Zeidã, mas eu já tinha dado o meu voto à deputada, tanto Célia Jordão, quanto também à deputada Marta Rocha. A e C. Nosso nobre deputado Carlos Augusto. Nosso nobre deputado Carlos Augusto. Quem vota? Está ali. Está ali. Boa tarde a todos e todas. Marta Rocha e Célia. A e C. Nosso nobre deputado Dionísio Lins. Nosso nobre deputado Dionísio Lins. Nosso nobre deputado Dionísio Lins. Está aqui, está vindo aqui a esquerda. Sr. Presidente, conseguindo o meu voto, a nossa querida Tia Ju e voto na deputada delegada Marta Rocha e na Célia Jordão. A e C. Nosso nobre deputado Pedro Ricardo. Nosso nobre deputado Pedro Ricardo. Nosso nobre deputado Pedro Ricardo. Sr. Presidente. Presidente, está bom? Eu quero conseguir dar meu voto a deputada Marta Rocha, pessoa que eu admiro muito, e a minha amiga Célia Jordão. Repete. Repete aí. Eu queria conseguir dar meu voto aqui a deputada Marta Rocha, pessoa que eu admiro muito, e a minha amiga Célia Jordão. Ah, vai ser. Marta Rocha e Célia Jordão. Conseguindo o voto, deputado Pedro Ricardo. Obrigado, deputado. Nosso nobre deputado, doutor Serginho. Sr. Presidente, o meu voto é para a deputada Célia Jordão. E já pedindo aqui minhas desculpas à deputada Marta Rocha, mas a deputada Zeidami pediu o voto anteriormente, o meu voto vai para a Célia Jordão e Zeidami. Nosso nobre deputado, Eduardo Cavalieri. Nosso nobre deputado, Eduardo Cavalieri. Quem vota é Eduardo. Presidente, vou seguir o compromisso assumido previamente pelo líder da nossa bancada do PSD, o deputado Luiz Paulo, votando o deputado Marta Rocha e o deputado Zeidami. B e C. B e C. A Marta. A Célia é a antiga, não. Nossa nobre deputada, Érika Takimoto. Boa tarde, Érika Takimoto. Boa tarde, presidente. Presidente, com todo o respeito que eu tenho pela deputada Célia Jordão, que admiro muito o trabalho dela, mas como já colocado aqui, a gente está numa sinuca de bico. Enfim, pelo trabalho construído pela pauta das mulheres, o meu voto é pela deputada Zeidam e deputada Marta Rocha. B e C. Nosso nome, deputado, é Elton Cristo. Quem vota, nosso nome, deputado, é Elton Cristo. Voto na Célia Jordão e o segundo voto na Zeidam. A e B. Nosso nome, deputado, Fábio Silva. Quem vota? Nosso nome, deputado, Fábio Silva. Filipin Rave. Nosso nome, deputado. Presidente, queria conseguirar meu voto para Célia Jordão e Zeidam. Zeidam, A e B. Nosso nome, deputado, Filipe Soares. Nosso nome, deputado, Filipe Soares. Nosso nome, deputado, Filipe Obel. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, não teria como ser diferente essa deputada que exerce o mandato com excelência, que é a deputada Célia Jordão e a deputada Marta Rocha. e deixar meu voto declarado para nossa amiga, deputada Tia Jú. A deputada que exerce o mandato com excelência, que é a deputada Célia Jordão. Quem é aqui? A deputada Célia Jordão. Presidente. Então, quando chegar. Quando chegar. Nosso nobre deputado, Fábio Serafim. Pela Aoli já passou? Ele está entrando. Pela Aoli não passou ainda não. Não. Aguardar um pouquinho, né? Nosso nobre deputado, Fábio Serafim. Nosso nobre deputado, Fábio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, saudar a deputada Tia Jú, que já foi eleita nossa procuradora-geral. Parabéns, Tia Jú. Saudar também a deputada Célia Jordão e votar nas deputadas Marta Rocha e Zeidã. Meise. Francene Mota. Nossa nobre deputada, Francene Mota. Oi. Voto na Célia Jordão e na Marta Rocha. Nosso nobre deputado, Fred Pacheco. Presidente, pelo trabalho que tenho feito hoje junto à CPI dos planos de saúde com a deputada Marta Rocha e a deputada Célia Jordão, esse é o meu voto. Deputada Célia Jordão e Marta Rocha. Vai ser. Nosso nobre deputado, Giovanni Ratinho. Presidente, eu gostaria de ter a chance de votar três vezes. As três parlamentares são super competentes aqui nesta casa. Mas é questão aqui de ter chegado primeiro de me pedir a condição de poder dar o meu voto. Eu voto na Célia Jordão e na Zeidã. Obrigada. Nossa nobre deputada Gisele Monteiro. Boa tarde, senhor presidente. Antes de votar... Obrigada. Acessor especial aqui para os menores. Seu presidente, antes de votar, gostaria de registrar a presença do deputado federal Roberto Monteiro, meu pai, se encontra aqui no plenário. Registrar o meu voto para as deputadas Marta Rocha e deputada Célia Jordão. Obrigada. Emenda para a Caxias. Nosso nobre deputado Guilherme Guilherme. Boa tarde, presidente. Está me ouvindo? Boa tarde. Como você vota nosso nobre deputado? Votando nas duas. Eu queria dar os parabéns à deputada Tia Ju, minha amiga, pela linda vitória. Eu voto na Célia Jordão e na Marta Rocha. Nossa nobre deputada... Guilherme Chinaghi. É deputado, desculpe. É porque eu ia pular para aqui, para a Índia. Tem que chamar de novo. Não, não, não. Na hora que eu botei o dedo aqui, eu já ia chamar, era a Índia Melau, por isso. Não se encontra. Nossa nobre deputada Índia Melau. Nossa nobre deputada Índia Melau. Quem vota? Vai para a segunda, chamada. Vamos lá. Jair Bittencourt. Nosso nobre deputado Jair Bittencourt. Nosso nobre deputado Jair Bittencourt. Nosso nobre deputado Jair Oliveira. Nosso nobre deputado Jair Oliveira. Nosso nobre deputado Jorge Felipe Neto. Nosso nobre deputado Jair Bittencourt. Nosso nobre deputado Jair Rocha. Nosso nobre deputado Jair Rocha. Nosso nobre deputado Léo Vieira. Quem vota? Senhor presidente, eu fui pego de surpresa, também não sabia dessa votação. E três deputadas que eu tenho o maior carinho e admiração, mas as que falaram comigo foi a deputada Célia e a deputada Zaidan, que é o meu voto, apesar de saber de toda competência e admiração pela querida deputada Marta Rocha. Obrigado. A e B, né? Deputado Pedro Brazão, eu junto com o deputado Cavalieri, falei que agora no Viva Voz, na frente do Chico aqui, o deputado Guilherme pediu para consignar o voto na Marta e na Zaidan, porque não está conseguindo acessar o Zoom. eu permiti aqui, porque foi no Viva Voz, todo mundo estava assistindo. A e B. Nossa nobre deputada Lucinha. Eu queria parabenizar a Tia Ju, uma conquista aqui para toda a bancada feminina, a presença da Tia Ju, foi importantíssima, unanimidade, e o meu voto vai para minha amiga Célia Jordão e para a Zaidan. Nosso nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Pedro, Vossa Excelência, que está contabilizando os votos. Eu estou aqui com o coração partido, de mérito e de forma. A primeira candidata que me pediu o voto foi a deputada Marta Rocha, ontem. Eu disse que votava. Depois foi a deputada Célia Jordão, a que eu tenho um imenso carinho. Eu disse que votava. E hoje eu soube da candidatura da deputada Zaidan, que iniciou todo esse procedimento. Olha o complicador. Então, resolvi modular a política com o mérito. Trabalhei com a deputada Marta Rocha na CPI do CRIB Cibernético e ela demonstrou projeto específico para a área da defesa dos direitos da mulher, presidindo a comissão. Aliás, eu era o único homem. Então, meu primeiro voto é para a deputada Marta Rocha. Meu segundo voto, eu já quase, já pedi desculpas e sou o devedor dela, que é da deputada Célia Jordão. Mas quem iniciou esse movimento aqui foi a deputada Zaidan. Então, estou votando na deputada Zaidan. Nosso nome é deputado Marcelo Dino. Presidente, na Célia Jordão e na Zaidan. Nosso nome é deputado que está fazendo aniversário hoje, Márcio Canella. Nosso nome é deputado Márcio Galberto. Nosso nome é deputado Márcio Galberto. Célia e Márcio Galberto. Célia e Márcio Galberto. Célia e Márcio Galberto. A e C. Nosso nome é deputado Márcio Galberto. Já foi. Agora, Marina do MST. Boa tarde, presidente. Quero saudar aqui com muito carinho a candidatura da deputada Célia Jordão. Também saudá-la por essa candidatura e por todo o trabalho que tem feito aqui na casa em nome das mulheres, em defesa do feminino, das feministas, da luta das mulheres na política, mas vou ceder o meu voto à deputada Zeidã e à deputada Marta Rocha. Nossa nobre deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero aqui elogiar todas as candidaturas que foram postas e não só parabenizar a deputada Tia Ju, que foi pioneira nesse debate, mas também parabenizar a candidatura da deputada Célia Jordão e da deputada Zeidã. Então, eu vou fazer aqui o meu voto levando em conta as parcerias que já tive ao longo das três CPIs que exercemos nessa casa, a CPI da violência contra a mulher, a CPI do feminicídio e também a CPI dos crimes cibernéticos. E aí vou pedir licença à deputada Célia Jordão, agradecendo o voto, mas vou votar na deputada Zeidã e também vou votar em mim obrigatoriamente porque preciso votar. Muito obrigada. Muito obrigado. Nosso nome, deputado Munir Neto. Nosso nome, deputado Munir Neto. Muito obrigado. Nosso nome, deputado Josimar. São três excelentes parlamentares, mas nós só temos dois votos. Meu voto vai para Marta Rocha e para Zeidã. Nosso nome, deputado Rafael Nobre. Nosso nome, deputado Rafael Nobre. tem um da segunda votação. Nossa nobre deputada, mamãezinha Renata Souza. Sr. Presidente, primeiro parabenizar a deputada Tia Ju, que foi eleita por aclamação como procuradora da Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa, dizer que essa luta é uma luta muito grande, em especial entendendo que a Procuradoria da Mulher vai trabalhar em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que hoje presido nessa casa, em especial pensando na institucionalidade que isso representa e o quanto que a gente avança também nos direitos das mulheres. É óbvio que eu não deixaria de provocar a Tia Ju que um debate que a gente precisa travar com a Procuradoria da Mulher é exatamente a violência política de gênero dentro das casas legislativas. Então, tenho certeza que a senhora será uma importante lutadora nesse sentido, não só para a Assembleia Legislativa, como provocar também as câmaras de deputados, de vereadores e de vereadoras do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um debate central. Por isso, nós, obviamente, votamos favorável para que a deputada Tia Ju assumisse a Procuradoria da Mulher. E eu não tenho dúvida que termos três candidatas valorosas aqui disputando o lugar de adjunta na Procuradoria. Deputada Célia, tenho os meus respeitos, a minha consideração. Já fizemos muitas coisas juntas aqui na Assembleia Legislativa, mas também eu acho que tem um debate que é importante que a gente traga diante de tudo que nós conseguimos construir aqui, em especial nas CPIs presididas pela deputada Marta Rocha, CPI do feminicídio, CPI da violência contra a mulher e também a CPI dos crimes cibernéticos, onde teve um avanço muito grande dentro dessa casa de atuação legislativa para assegurar os direitos da mulher. Por isso, um dos meus votos é para a deputada Marta Rocha, que nos acompanhou e tem nos acompanhado, inclusive foi vice-presidenta da CPI que pude presidir aqui, sobre violência obstétrica. Então, de novo, falando de mulher nesse lugar de muita vulnerabilidade. Então, o primeiro voto é na Marta Rocha e o segundo voto é na deputada Zaidan, que tem feito um trabalho também há algum tempo aqui na Assembleia Legislativa em Defesa das Mulheres e que sei que terá aí o compromisso, com certeza, de unir forças entre a Comissão de Defesa da Mulher e a Procuradoria desta Casa. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Nosso novo deputado Renato Machado, quem vota? Obrigado, meu querido amigo Brazão. Esse negócio de você ter três pessoas que você admira e ter que dar dois votos é complicadíssimo. Mas o meu voto vai para a Marta Rocha e para a Zaidan. Nosso novo deputado Renato Miranda. Nosso novo deputado Renato Miranda. Nosso novo deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, meu voto... Embora reconheça a liderança da deputada Zaidan na pauta da Procuradoria da Mulher, foi de fato a precursora na legislatura anterior. Participamos de muitos movimentos aqui, inclusive o que criou a Procuradoria da Mulher na Casa. Então fica aqui o reconhecimento, por óbvio, mas por questões ideológicas, por terem me procurado, pedido voto. Eu voto em primeiro lugar na deputada Célia Jordão e voto na deputada Marta Rocha. Senhor presidente, aproveito a oportunidade, porque eu não sei se é por conta da casa cheia, mas é a primeira vez que participa de uma sessão plenária o soldadinho... Não, não é não, deputado. Não é não. Vossas excelências já estão antecipando a questão. A questão é a seguinte. É a primeira vez que... Eu vou falar, talvez ele não conheça o regimento, mas vou falar para que ele possa depois citar. O senhor Eduardo Cavalieri é a primeira sessão que participa conosco. Um desrespeito ao seu eleitor, um desrespeito ao povo do Rio de Janeiro que paga o seu salário. Mas isso não é problema meu. Isso é problema dos incautos que votaram em vossa excelência. O fato é que esse parlamento aqui não é conivente com o que anda acontecendo na prefeitura, não é curral do prefeito Eduardo Paes e não vai aceitar esse tipo de postura que vossa excelência tem tendo, se fazendo de bom moço, quando, na verdade, nós temos o direito e o dever de refutar muita coisa do que acontece, como, por exemplo, o que aconteceu no dia de ontem. Crianças, crianças dopadas numa creche municipal, crianças dopadas numa creche municipal, são as mesmas que tiveram o cavalo Taradão e outras mais. Vossa excelência, crianças autistas que não têm mediador, vossa excelência deveria ter a decência, o bom senso, a decência e o bom senso, ao invés de ficar desfilando aqui, sentar no caixote de madeira, que foi isso que o prefeito e o seu governo impôs a criança nessa cidade. O deputado deve estar nervoso que tem outra pauta relevante que incomoda ele hoje. Não, incomoda não, rapaz. Está tomando o partido. Você vai gritar com a tua turma, rapaz. Eu não estou gritando com ninguém, deputado. Você está achando que eu tenho medo, você me intimida? Não. Você pegou o presidente do dentro lá? Fala comigo, rapaz. Vossa excelência está tomando as dores do prefeito Eduardo Paes e você. Está misturando política aqui, presidente. Vossa excelência está tomando as dores do prefeito Eduardo Paes. Vossa excelência está tomando as dores do prefeito Eduardo Paes. Eu estou defendendo. Eu não dirigi o senhor, deputado. Mas eu não dirigi o senhor, deputado. O que eu falei com o senhor, deputado? Deputado Amorim, por favor, nós estamos em processo de votação. Seu posicionamento em quanto ao prefeito, ao deputado Cavalieri, eu respeito, mas é no momento oportuno. Tudo bem. Eu estou começando, por vossa excelência. É no momento oportuno do expediente final. A mesma coisa para o deputado Rosenberg, que, na verdade, está fazendo uma parte, a vossa excelência. Vamos concluir, por favor, deputado Amorim. O senhor já apresentou o seu voto. Deputado Amorim, estou pedindo, por favor, a última vez. Nosso nome é deputado, quem vota aqui? Nosso nome é deputado, o Rodrigo Barcelar. Quem é o próximo? Eu? Nosso nome é deputado, presidente, o Rodrigo Barcelar. Eu voto na deputada Marta Rocha e na deputada Zeidã. Peço vênia à minha querida amiga Célia. Eu não sou de fugir ao bom embate, mas eu olhei e a senhora já ganhou de lavada. Então, eu estou permitindo, porque a disputa está muito boa entre a Marta e a Zeidã. E por uma questão de justiça, se eu tivesse de votar pelos meus preceitos, eu votaria na Marta, que foi a primeira que me pediu a segunda, vossa excelência. Mas, de fato, eu ajudei a construir a Procuradoria da Mulher, com Tia Ju e Zeidã, me pedindo muito desde o início da nossa presidência. Mas estou pedindo, vênia, a vossa excelência, que já está de forma meritória eleita, e estou dando o voto nas duas, para que a competição termine até o final aqui, porque eu estou percebendo que vai no Photoshop. Tá? Por favor, pode seguir a votação. Nosso nome é deputado Rosenberg Reis. Quem vota? Senhor presidente, são três belas candidatas, são três amigas, três grandes deputadas. Eu queria votar nas três. Só que a doutora Marta Rocha me ligou quatro horas da manhã. A doutora Célia me ligou cinco horas da manhã. E a Zeidã pediu meu voto uma hora atrás. Então, já tinha empenhado a minha palavra com essas duas grandes deputadas. Então, meu voto vai ser na doutora Célia Jordão e na doutora Marta Rocha. Mil perdões, minha amiga Zeidã. Eu queria votar nas três. Mil perdões. Obrigado, senhor presidente. Nosso nome é deputado Samuel Manafaia. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Voto na Célia Jordão e Marta Rocha. Vai ser. Nosso nome é deputado Tandiveira. Eu sempre aposto, não é? Presidente, vice-presidente Pedro. Com todo respeito à deputada Zeidã, eu também voto na deputada Célia Jordão e na deputada Marta Rocha. Aí você. TH Joias. Quem vota? Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados. Meu voto vai para a deputada Célia Jordão e a Zeidã. Oi? Obrigado, deputado TH. Nosso nome é deputado Thiago Alhaz. Nosso nome é deputado. Trouxe um outro deputadozinho aí, né, Thiago? Voto 22, Bolsonaro. Vota, vota e confira. Estou brincando. Estava muito pesado o plenário. Voto na Célia Jordão e na Marta Rocha. Aí sim. Thiago Rangel. Nosso nome é deputado Thiago Rangel. Nosso nome é deputado Thiago Rangel. Ô, Érika, tira-se... Nossa nome é deputada... Cachote daí, por favor. Nossa nome é deputada Thiago Rangel. Thiago Rangel. Aproveitando que eu estou aqui, né, para não perder muito tempo e fazer o meu voto, primeiro agradecer mais uma vez aos nossos pares por ter votado na minha pessoa. Já há muito tempo, eu e a deputada Zaidan, a gente vem trabalhando essa construção da Procuradoria da Mulher, dado o avançar das construções das procuradorias nos estados, e o estado do Rio vinha ficando de fora dos debates e de estar entrelaçado com a União, neste debate tão importante, principalmente que perpassa o fortalecimento das mulheres no Parlamento e o combate à violência política de gênero. Por isso, presidente, a cobrança e o pedido tão insistente meu e da deputada Zaidan, porque é algo que vem acontecendo muito nos parlamentos aqui, graças a Deus, os nossos pares nos respeitam, dado que está aí, as deputadas colocaram os seus nomes e respeitosamente, reconhecidamente, tanto a deputada Zaidan, como a deputada Marta Rocha, como a deputada Célia, os nossos parlamentares aqui, deste parlamento, respeitam e reconhecem o papel da mulher na política. Então, não podia, Zaidan, o estado do Rio de Janeiro ficar fora desse debate, haja visto ser um dos últimos estados a construir, a instituir a Procuradoria da Mulher. A deputada Marta Rocha tem um escopo e envergadura enorme, porque vem trabalhando muito essa questão da violência política, participei de duas CPIs, com vossa excelência, e a deputada Célia vem ombriando junto comigo, trabalhando também, se interessando muito pelo tema, eu achei muito importante, Célia, você dar ouvidos e se investir disso, entendendo a necessidade também das mulheres de direita estarem neste debate, isso é muito importante. Eu já havia combinado com a deputada Célia Jorge, com a deputada Zaidan, que se uma colocasse o nome para ser a procuradora, a outra seria adjunta, e a deputada Zaidan entendeu que seria o melhor momento, eu agora, e ela adjunta. Então, o meu voto primeiro vai para a deputada Zaidan, por essa construção coletiva que nós fizemos juntas, eu voto na deputada Zaidan, e a deputada Marta Rocha, eu vou pedir permissão para votar na deputada Célia Jordão, por ela ter me pedido esse apoio, e ela tem desejado muito estar participando, mas V. Exª sabe que se pudesse eu mudaria até a resolução para ter as três, ou para ter todas as deputadas compondo como adjuntas, mas volto a reafirmar que teremos duas adjuntas eleitas, mas todas nós seremos procuradoras da mulher, juntas tomando as decisões a respeito das pautas femininas. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Valdo Seaza, nosso nome de deputado. Senhor presidente, eu fico aqui chateado por ter que votar só duas vezes, e tem três excelentes candidatos aí para representar a Légia aqui, mas o meu voto é a Célia Jordão e a Zaidan. Nosso nome é deputado Valdeci da Saúde, quem vota? Boa tarde, senhor presidente. Fica difícil a gente decidir o voto. Três grandes amigas, três excelentes legisladoras dessa casa, mas o voto você tem que pedir, e eu, como recebi o pedido de voto da nossa amiga Zaidan e da Célia Jordão, eu voto em Célia Jordão e Zaidan. Verônica Lima, nossa nova deputada. Vou começar falando uma coisa que ninguém falou até agora, uma novidade. Dificínimo ter que escolher entre duas de três companheiras absolutamente qualificadas, né? Tanto a companheira Célia Jordão, deputada Marta Rocha, deputada Zaidan, minha colega de bancada, são três deputadas excepcionais, exercem com brilhantismo o mandato e a defesa das mulheres nesse parlamento. Eu queria fazer uma breve, pequena colocação, queria saudar a iniciativa que a deputada Zaidan teve, foi ela a proponente, a deputada, que inaugurou esse debate na Casa Legislativa. E essa procuradoria vai ser um instrumento muito importante, sobretudo no momento onde os direitos das mulheres estão sendo profundamente atacados. Então, essa procuradoria vai ser um instrumento muito importante para defender as legislações que a gente já aprovou, as legislações que ainda estão tramitando, os programas e as políticas públicas em defesa das mulheres. Meu voto vai para a minha colega de bancada, deputada Zaidan, e para a companheira Marta Rocha, em função do histórico que elas têm na Casa de participação de CPI em defesa das mulheres e também o fato da Zaidan ter sido a proponente dessa procuradoria. Nosso nobre deputado Vinícius Gozulino. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu vou votar na deputada Célia Jordão e na deputada Zaidan, que foram as duas deputadas que me pediram voto. Nosso nome, deputado Vitor Júnior. Nosso nome, deputado Vitor Júnior. Deputado Pedro, brazão, por favor, desculpa. Vitor Júnior entrou no celular da deputada Marta Rocha, no Viva Voz, eu, Serginha, Murim, e consignou o voto em Marta Rocha e Zaidan. Ele está em Macapu, está sem o Zoom também. Nosso nobre deputado, aposto aqui, o Eliton José. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Meu voto vai para Zaidan e o segundo voto eu vou me abster. Nosso nobre deputado, Yuri. Nosso nobre deputado, Yuri. Estou bem, conseguindo meu voto na deputada Marta Rocha e na deputada Zaidan. Obrigado, deputado Iori. Nossa nobre deputada Zaidan. Sou eu. Quero agradecer ao nosso presidente por ter aceitado e ouvido, escutado tanto o nosso clamor, meu e de Tia Ju, para que essa procuradoria saísse esse ano. A gente entra aí no 23º estado como a procuradoria na Assembleia Legislativa Estadual. E mais do que isso, a gente tem ampliado a criação das procuradorias nas câmaras municipais. Tia Ju colocou bem aqui. E eu e Tia Ju acompanhamos a formação e a elaboração de cada procuradoria. É fundamental para essa casa. O nosso governador, Cláudio Castro, acabou de regulamentar no dia 13 de junho, presidente, o nosso observatório do feminicídio, que também foi da minha autoria. E é um observatório fundamental para a gente estabelecer números para que a nossa procuradoria aqui tenha, de fato, substância científica, conhecimento para a gente traçar ações para todos os nossos parlamentares. Então, assim, é complicado essa votação. Eu entendo, quero agradecer a todos que votaram em mim, o voto de confiança, mas competir com a Célia Jordão, com a deputada Marta Rocha, da qual eu fui relatora, com a nossa querida deputada Marta, da CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. É a minha área de militância. Há 40 anos eu atuo junto, acompanhando o trabalho da Marta Rocha na Baixada Fluminense. É a origem da minha militância, eu trabalho no movimento de mulheres. Então, fica aqui o meu voto. Eu vou declarar o meu voto com todo o respeito do trabalho da nossa deputada Célia Jordão, mas o meu voto vai para mim, Zeidã, e para a deputada Marta Rocha. Muito obrigada, deputada Zeidã. Finalizado a primeira chamada, solicito ao nobre deputado Pedro Brazão que faça a segunda chamada dos deputados ausentes. Por favor. Em seguida, procederemos à apuração. Então, eu vou chamar o primeiro aqui, André Zin Siciliano. Não, 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 está certo. O André Correia, desculpe. O primeiro aqui, André Correia. O segundo, André Zin Siciliano. Carlos de Macedo. Nosso nobre deputado, Carlos de Macedo. Nosso nobre deputado, Fábio Silva. Nosso nobre deputado, Felipe Soares. Nosso nobre deputado, Jair Bittencourt. A Índia Melal, desculpe, desculpe, está aqui. Boa tarde, presidente. Primeiro, votar na Sérgio Jordão, minha amiga de partido, defensora das mulheres, aqui um partido conservador. E votar na nossa amiga delegada, deputada Marta Rocha. Parabenizar a Zeidã pelo trabalho que vem feito, mas por questões ideológicas também não seria possível. Mas acredito que esse trio aqui vai fazer barulho. Obrigada, presidente. Nosso nobre deputado, Jair Bittencourt. Nosso nobre deputado, Jair Oliveira. Nosso nobre deputado, Felipe Neto. Nosso nobre deputado, Júlio Rocha. Nosso... Márcio Canella. Nosso deputado, Renato Miranda. Nosso deputado, Thiago Rangel. Vamos proceder agora a contagem de voto. É, conta aqui. Não, está aqui. Não. 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 No. Só. No. Obrigado. Eu vou fazendo aqui. Dá? Os dois votos. Jair Bittencourt votando também pelo telefone. Célia, Marta e Zeidão. Marta e Célia. Repete aqui para o Chico para ter um testemunho. Marta e Célia. Célia, 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 Marta e Célia. Obrigado. 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 A presidência proclama o resultado. Votaram 59 deputados. Da seguinte forma. Deputada Célia Jordão, perfazendo o total de 41 votos. A segunda deputada eleita, a deputada Marta Rocha, com 40 votos, e a terceira deputada, a deputada Zeidão, com 33 votos. Estão eleitas as procuradoras adjuntas e empossadas as deputadas Célia Jordão e a deputada Marta Rocha. Senhor presidente, me permite um pela ordem? Por favor. Semana passada ocorreu o dia mundial do refúgio. Um dia que nos lembra que a migração forçada, que a necessidade de construir esperança em outras terras, é algo histórico na humanidade, cada vez mais latente. Hoje falamos de refugiados climáticos, mas historicamente falamos de povos que sofrem pela ausência do reconhecimento da sua autodeterminação ou por regimes autoritários e violadores. Então, quero aqui saudar a Palestina Livre, referenciar o dia mundial do refúgio e dizer que hoje à noite, presidente, teremos aqui uma sessão solene na casa, homenagearemos a família de Moís Cabangambê, congolês que foi assassinado na Barra da Tijuca, e também algumas instituições da migração e do refúgio. Então, quero aqui, estou vestida com a blusa da abraço cultural, para lembrar da diversidade dos povos, da diversidade das culturas e ancestralidade, e para relembrar e reforçar. Migrar, presidente, é um direito humano. Muito obrigado, deputada Dani. Vamos dar sequência à pauta, então. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 3.765 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 12 de 2024, que altera o artigo 56 da lei estadual, número 8.986, de 25 de agosto de 2020, pendendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, de Saúde e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. É uma questão de ordem, presidente. Para, tem o tema, Dani. Queria que... Exato, questão de ordem, tem pertinência. Tem pertinência com o tema, então, por favor. Gostaria que V. Exª, por gentileza, chamasse os trabalhos à ordem, para que a Comissão de Trabalho possa emitir parecer, uma vez que a lei que originou, o PL que originou a lei atual, o PL 2882 de 2020, também solicitou circunstância da Comissão de Trabalho, e, se mais não fosse, a própria matéria atingir diretamente os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Presidência da EFER, pedido de V. Exª, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, vou segurar a sessão aqui por um minuto, para que as deputadas registrem o momento. Já devidamente autorizada pela procuradora eleita, a gente pode seguir a sessão. a sessão enquanto ela se fotografa. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, emitir o parecer pela CCJ. Presidente, parecer pela Constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputado querido amigo Tânio Vieira, por favor. Presidente, parecer favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Não é para discutir não, é só para votar. A tribuna daqui, presidente? Dani, mas é para emitir o parecer, não é para discutir a matéria, ainda não. A discussão é após colhimento dos pareceres. Por favor. Por favor. Por favor. Presidente, eu fiz um parecer mais circunstanciado, tive a feliz iniciativa de consultar os trabalhadores e os trabalhadores da saúde, mas eu vou tentar ser breve para emitir o parecer, sobretudo em função do relatório de auditoria emitido pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, que demonstra que não só a entrega da administração das unidades hospitalares para as OAS causa prejuízo significativo ao horário do Estado, como também atinge, impacta negativamente e muito todas as categorias dos profissionais de saúde, o parecer da comissão é contrário. Pela comissão de orçamento, deputado Carlos Macedo. Deputado doutor Serginho, por favor. Comissão de orçamento, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Em seguida, Dani Balbi. Terceiro, Flávio Serafini. Quarto, Tande Vieira. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, e o que nos acompanham de forma remota. Vou discutir o projeto de lei 3765, de 24, de autoria do Poder Executivo. E, por favor, parece uma mensagem muito simples, mas não o é. Porque só tem um artigo. Artigo 1º, que modifica o artigo 56 da Lei das Organizações Sociais. revogando a lei a partir de 31 de julho de 27. E aí, deputada Dani Balbi, tem que contar para vossa excelência uma pequena história. No período de 2019 e 2020, que a corrupção na saúde, em período de pandemia, tomou conta das relações e das construções dos hospitais de campanha, foi muito intensa, que levou à cassação, inclusive, do governador. Naquela época, teve também uma comissão presidida, salvo erro de memória, pela deputada Marta Rocha, que o deputado Renan Ferreirinha foi relator, exatamente para apurar todas essas irregularidades na saúde. E este relatório é público, constatou dezenas de irregularidades. Isto associado à questão específica do procedimento de cassação do governador, levou à prisão, inclusive, o secretário de saúde da época. E uma das propostas foi a gente acabar com a lei das organizações sociais. E a emenda desse projeto foi de minha autoria para acabar em 31 de dezembro de 2022 com a lei das organizações sociais, porque ela é o fulcro central no Estado das corrupções. Quis à casa entender que 31 de dezembro de 2022 era mudança de governo. A gente devia aguardar entrar um novo governo para que ele pudesse também fazer concurso público. E aí essa data foi... passou a ser 31 de dezembro de... 31 de julho de 2024. Exatamente daqui a 30 dias. E no apagar das luzes, o governador quer estender essa data para 31 de julho de 2027. Sabe por quê? Porque ele não será mais governador. Em 2026 terão novas eleições para governador. Quer dizer, ele quer deixar a tarefa para o governador que lhe sucedeu, sendo que ele está aí há seis, já há quatro anos e quebrado no cargo, e ainda não promoveu o que devia fazer o concurso público para a área da saúde, quer na área da administração direta, quer na área da administração indireta, isto é, da Fundação Estadual da Saúde, que é uma fundação pública de direito privado. Ora, ao mesmo tempo ele diz assim, mas tem alguns hospitais que da noite para o dia não podem as OS ir embora. Mas concurso público ele não abre. Então produzimos nesse projeto seis emendas para que ele abra em 2024 e 2025 concurso público para a administração direta, isto é, para a Secretaria de Estado de Saúde e para a Fundação Estadual da Saúde. A saúde é obrigada a gastar 12% das receitas em ações diretas da saúde. Hoje, se gasta com o OS mais de 15% dos 12%. Nós estamos fazendo uma outra emenda para reduzir para 9,4%, para não acabar de vez, mas só botar naquilo que é absolutamente essencial. Então estamos tentando um caminho justo, mas não terá caminho justo que não passe pelo concurso público. Então produzimos nesse tema seis emendas, senhor presidente. E, seguramente, outros parlamentares estão apresentando outras tantas. Tenho convicção que esse projeto ainda voltará à pauta, ou quarta ou quinta-feira. Mas é necessário que tenha uma saúde, tenha uma saída mediana que passa necessariamente pelo concurso público e pela redução de gastos da saúde com organizações sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Devidamente, dentro do prazo regimental. Parabéns, deputado Luiz Paulo, como sempre. Próximo orador escrita, deputada Dani Balbi. É isso. É isso. É isso. Agora pararam de falar. Não tirei minha... Boa tarde a todas e todos os colegas deputados e presentes aqui na casa e a toda a população fluminense que nos acompanha, seja aqui, seja pela TV Alérgico. Gostaria de entrar no mérito, uma vez que a brilhante explanação, na ocasião da discussão da matéria feita pelo deputado Luiz Paulo, já, de certa maneira, esgota alguns argumentos pelos quais nós somos contrários à presente proposição apresentada pelo governo, sobretudo tramitando em regime de urgência nessa casa. mas, principalmente, gostaria de apresentar algumas atualizações importantes que a nossa mandata fez quando procurou os coletivos representados pelos sindicatos dos profissionais de saúde, diversos deles, para que nós pudéssemos ter um panorama atualizado do que representa a administração das unidades hospitalares feitas por organizações como as OS, que não têm sequer compromisso com a entrega de saúde de qualidade para a população, como também, no mesmo movimento, acentuam a precarização dos serviços e, portanto, do cumprimento da jornada de trabalhos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Ou seja, nos últimos anos, o movimento de gestão das unidades de saúde pública integrantes do SUS, regidos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, significou, fortemente, um adensamento da precarização da entrega da saúde, que deveria ser o gosto de um direito básico, fundamental, garantido pela Constituição e normativizado pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Já no ano de 2019, a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do seu relatório 51-19, demonstrava que, para além do dano ao erário, dano ao patrimônio público, aos cofres públicos representados por essa transferência de recurso do povo para as organizações sociais, para a gestão das organizações sociais e a administração das unidades de saúde, representava, não apenas isso, a drenagem do orçamento público, mas também, diretamente, a piora sensível da qualidade da oferta de saúde, saúde básica e de média complexidade, que é dever das unidades hospitalares integradas aqui no Estado do Rio de Janeiro, e que não cumpriam, avolumando-se, inclusive, as denúncias a essa mesma controladoria por negligência de assistência médica, de assistência de saúde de modo geral. E as negligências estão diretamente ligadas, como comprova o relatório apresentado pela controladoria, em relação à gestão precária e à precarização do cumprimento da jornada de trabalho, salários, e não são poucas as denúncias, salários de enfermeiros, técnicas e técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, que são praticados abaixo da tabela das categorias indicadas, e, além disso, um volume sucessivo significativo de assédio quando do cumprimento dessa mesma jornada de trabalho e da integralização. Além disso, outras questões decorrentes desse mesmo projeto de precarização, que é a privatização da administração da saúde, a desvinculação dos profissionais da unidade, a rotatividade, a perda de documentos sensíveis, como os prontuários dos pacientes, muito em função da péssima gestão dessas organizações sociais. Isso tudo representou um prejuízo na ordem de 1 milhão e 16 milhões só contabilizado até 2019 para os cofes públicos, ou seja, não há justificativa, seja do ponto de vista da eficiência administrativa, seja do ponto de vista da responsabilidade que devemos todas e todos ter aqui como agentes públicos de entrega de um direito fundamental que nos faça entender minimamente como razoável a drenagem de recursos públicos para essas organizações sociais, ou seja, a privatização dos serviços essenciais, especialmente da saúde. Por tudo isso que a gente coloca aqui, a gente acredita que é importante ratificar o artigo 56 da Lei 8.986 de 2020, como bem colocou o deputado Luiz Paulo, que determina a extinção da administração pública das unidades hospitalares pelas organizações sociais no prazo de 31 de julho de 2024 e caminhar no sentido, seja do fortalecimento da Fundação Saúde, mas especialmente da abertura de concurso público para efetivação de profissionais de saúde em consonância com aquilo que apregou não só os sindicatos de saúde, mas também os órgãos de controladoria externa do Sistema Único de Saúde aqui no Estado do Rio de Janeiro, no sentido da entrega, da integralização do direito à saúde de todas as suas formas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dani. Próximo orador escrito, deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, deputados, deputadas, venho à tribuna dessa casa hoje para discutir a mensagem número 12 de 2024 do governador Cláudio Castro, que visa alterar o artigo 56 da Lei Estadual 8.986 de 2020 para prorrogar o funcionamento das organizações sociais no âmbito da gestão da saúde no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante falar que as organizações sociais são entidades privadas que foram inseridas na gestão pública da saúde com um discurso falacioso de que trariam mais eficiência e melhoria nos serviços prestados à população. A gente, nesses anos de implantação das organizações sociais, seja no Estado do Rio de Janeiro, seja em diferentes municípios, o que a gente tem visto é que a saúde pública não tem melhorado. Mas antigos problemas que vinham sendo superados passaram a ser novamente vistos na gestão pública. Com as organizações sociais não tem mais concurso público. Voltou à lógica do que indica. Com as organizações sociais não mais há sequer a certeza de um vínculo estável de carteira assinada. A gente tem uma alta rotatividade nos serviços geridos pela maioria das organizações sociais prejudicando os profissionais da saúde e prejudicando fundamentalmente a população que deixa de ter acompanhamento perene pelos mesmos profissionais da saúde durante o seu quadro de tratamento nas diferentes unidades. Quando a gente fala que acabou o concurso público, a gente sabe do que está falando. É a volta da politicagem, da pressão do deputado, da pressão do vereador para indicar o médico que deveria ser o melhor médico capacitado, qualificado para estar naquela unidade de saúde e não aquele que tem alguém para fazer uma peixada. Além disso, as organizações sociais enfraqueceram o sistema único de saúde, fazendo com que parte fundamental do orçamento público que deveria ir para consolidar uma rede de atenção e não fosse desviado para garantir os ganhos no setor privado. Só que aqui no Rio de Janeiro, parte dessa história vai além da incompetência, vai além da politicagem. Aqui no estado do Rio de Janeiro, parte da história das OAS nos mergulha também num mar de corrupção. não podemos esquecer que em plena pandemia o Wilson Witzel foi caçado, dentre outros elementos, fundamentalmente porque fez contratos fraudulentos na contratação das organizações sociais para a saúde. E a gente pode dizer que essa lógica das organizações sociais que abre margem para a peixada na indedicação de profissionais, que abre margem para essas fraudes no processo de escolha das unidades gestoras, infelizmente não é exceção. Marca a história da introdução desse modelo de gestão na saúde pública do estado do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado a transição dos modelos no estado do Rio de Janeiro desde que ele se iniciou. Eu tenho aqui em minhas mãos o ofício 173-2023 que eu encaminhei para a Secretaria de Estado de Saúde com cópia para a Comissão de Saúde dessa casa no dia 31 de maio de 2023, pedindo esclarecimento sobre a transição na gestão da saúde. O governo do estado nos respondeu afirmando que a transição estava em curso e listando as unidades de saúde que àquela altura já passavam para a gestão do estado através da Fundação Estatal de Saúde da FES. Já eram dezenas de UPAs e hospitais. Complexo Regional da Mãe de Mesquita, SAMU, Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, UPA 24 Horas de Mesquita, UPA Campo Grande 1, UPA Campo Grande 2, Santa Cruz, Ilha do Governador, várias UPAs, o Hospital da Mulher Eloneida Studart, o Hospital Estadual Azevedo Lima, o Hospital Regional Gélio Alves de Faria. Agora, as semanas do fim do contrato, do fim do prazo para encerrar as OAS, o Governador manda para essa casa uma mensagem para estender a gestão das OAS até o ano 2027, ou seja, até o final do seu governo. É inadmissível que a Assembleia Legislativa aceite votar esse projeto sem o governo sequer vir aqui promover uma audiência pública e aprofundar uma discussão de quais são as motivações. Porque o modelo alternativo está claro, é o fortalecimento do SUS, é realizar concurso público, é retomar a gestão plena das nossas unidades de saúde. Se o governo quiser, ainda tem o instrumento da Fundação para, de forma auxiliar, fazer contratos mais curtos. Agora, o governo não pode assinar um atestado de incompetência de que é incapaz de fazer a transição de modelos e a Assembleia Legislativa que, de forma soberana, respondendo às denúncias de corrupção contra o Wilson Witzel e respondendo ao processo de precarização do SUS que estava em curso, disse que as organizações sociais tinham que acabar e estabeleceu o prazo de 2024 como prazo mais do que razoável para se fazer essa transição. O governo não detalha as dificuldades e não aponta sequer o caminho para um acordo para que continue a mudança de gestão de modelo apontada pelo OS, mas ajudando a sanar eventuais dificuldades que o governo possa estar tendo em uma área ou outra. Não! O governo simplesmente sinaliza com absurda, estapafúrdia proposta, sem fundamento, de retomar ao modelo de privatização, de precarização das relações de trabalho. É por conta do peso das OS que, até hoje, os servidores da saúde do Estado do Rio de Janeiro não tiveram a integralização do seu plano de cargos, carreiras e salários. É essa sombra da precarização, da privatização que alimenta o processo de desrespeito aos direitos dos servidores públicos. Por isso, nossa posição é contrária e vamos trabalhar para que esse projeto seja derrotado. e é um desrespeito o governo mandar esse projeto sem realizar uma audiência pública, sem uma reunião com os deputados sequer para esclarecer os seus motivos. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Próximo orador escrito, deputado Tandie Vieira. Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputados. Eu entendo perfeitamente o trauma que a gente tem com as organizações sociais aqui no Estado do Rio. A gente passou por momentos muito difíceis em 2020, 2021, muitos escândalos, muitos casos de corrupção, mas eu acho que é um equívoco a gente demonizar o modelo. A gente vê organizações sociais trabalhando bem e funcionando em muitos lugares do Brasil e em muitas áreas. Aqui no Rio mesmo a gente tem algumas experiências muito bem sucedidas, como a do Instituto Estadual do Cérebro, que hoje é gerido por uma OS, como o Hospital Alberto Torres, que também é gerido por OS, como o Hospital Estadual do Criança, que também é gerido por OS, como o Hospital Zilda Arnes, na minha região, que também é gerido por OS. Então a gente tem unidades que têm um bom modelo de gestão por OS e a gente tem algumas que não deram certo, muitas que não deram certo e a gente reconhece isso. Importante dizer também que corrupção não é exclusividade desse modelo. A gente teve casos de desvio na pandemia em diversos órgãos pelo Brasil afora, tanto na administração direta quanto na administração indireta também. Então atrelar a OS à corrupção também não é uma coisa 100% correta. É importante destacar também, presidente, que as instituições funcionaram aqui no Rio de Janeiro. Os casos de corrupção que foram apontados, a ALERJ trabalhou, o Ministério Público trabalhou, o Tribunal de Contas trabalhou e, como disse o deputado Luiz Paulo, até um governador do estado chegou a ser caçado e sofreu impeachment. Então as instituições também funcionaram para manter o controle sobre esse tipo de funcionamento. O deputado Flávio Serafini, meu amigo que me antecedeu, disse que o governo do estado se declara incapaz de cumprir essa lei. Eu vou me permitir discordar do deputado Flávio Serafini. De 2020 para cá, a Secretaria do Estado de Saúde, sob orientação do governador Cláudio Castro, desde a época do secretário Alexandre Kiep, secretário doutor Luizinho, secretária Cláudia Mello, já migrou para a Fundação Estadual de Saúde 55 unidades geridas pelo estado. Só restam sete sendo administradas por OS. E é importante dizer que essa migração não é fácil, não é trivial. Quando a gente fala que é só passar para a Fundação ou que é só tirar da OS, é uma situação extremamente complexa. A gente tem funcionários que continuam trabalhando no novo modelo quando tem essa migração, mas a gente também perde muita gente. Então o corpo clínico precisa ser totalmente capacitado novamente, a gente tem perda de aderência aos protocolos da unidade, a gente tem que executar uma série de novos contratos, são centenas de novos contratos. Então é uma operação extremamente complexa e trabalhosa e difícil. O que a Secretaria de Estado começou a fazer nesse primeiro semestre, em duas grandes unidades do estado, o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital Dona Lindu, que estão passando dificuldade justamente por essa questão. A Secretaria passa por uma situação, a Fundação precisa reequipar seus quadros técnicos, sua equipe de trabalho, a gente tem essa dificuldade de concurso, de contratação por conta do regime de recuperação fiscal. Então um dos motivos do pedido dessa prorrogação é justamente enfrentar essa questão e conseguir reestruturar a Fundação para gerir essas outras sete unidades, que das sete, quatro são muito grandes e muito complexas também. E a gente ainda tem o caso de que algumas dessas unidades são muito específicas. O Instituto Estadual do Cérebro, que hoje é coordenado pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, o Hospital Estadual da Criança, como eu falei, o Hospital Alberto Torres, o complexo do Hospital Alberto Torres, o Hospital Zida Arnes, por exemplo, é um grande CTI, talvez o maior do estado, são quase 120 leitos de CTI adulto, 35 de CTI pediátrico. A gente não tem como trocar da noite para o dia todos os profissionais, toda a equipe médica e de enfermagem que hoje está atuando naquela unidade. Então é extremamente complexo fazer isso. Por isso essa necessidade de mais prazos para rediscutir esse modelo de como manter algumas dessas unidades que têm esse nível de complexidade alto sobre a gestão de OS, se é isso que o estado vai querer fazer, ter tempo de discutir isso com essa casa. O deputado Luiz Paulo apresentou uma proposta muito interessante de separar um percentual do gasto em assistência hospitalar hoje para que seja utilizado nas OS. Eu concordo com essa proposta do deputado Luiz Paulo. E também apresentei uma emenda, presidente, deixando claro que as unidades que já foram transferidas para a gestão da Fundação Estadual de Saúde não poderão retornar para outro tipo de gestão durante o prazo previsto na alteração dessa lei. Obrigado. Obrigado, deputado Tandvieira. Próximo orador escrita, a deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. na verdade, estamos aqui para discutir o projeto de lei que é de autoria do Poder Executivo, que altera exatamente uma legislação criada nessa casa que dava conta de que no mês de julho de 2024 estaria de forma definitiva extinta a modalidade das organizações sociais. E quando nós examinamos esse projeto, é preciso que a gente volte um pouco no tempo e não é demais registrar que esse projeto foi fruto exatamente de uma análise que se foi feita nesta casa de leis a partir de uma comissão presidida por mim que foi a comissão da Covid-19 que contou com vários deputados deputado Luiz Paulo, deputada enfermeira Rejane que já não se encontra conosco que foi presidente da comissão de saúde anteriormente a mim teve assento também na minha, quando eu era presidente ela era vice-presidente então foi fruto exatamente desse debate e naquele momento ficou muito claro que os desvios que ocorreram seja na contratação por prestação de serviço ou na inquisição de equipamentos passava principalmente por uma organização social que tinha sido desqualificada pela Secretaria de Saúde mas que por uma decisão unilateral do então governador ela foi reabilitada e com ela foram investidos todo o orçamento que dava como necessária a construção de oito hospitais de campanha então não há dúvida que o mecanismo da organização social ele não é o melhor mecanismo se nós levarmos em conta os princípios os princípios da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição da República e é curioso que no ano passado nós tivemos a edição de um decreto o decreto 48.514 de 22 de maio de 2023 esse decreto ele falava que haveria alteração sem aumento de despesa da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro naquela ocasião nós já estávamos na atual legislatura nós já tínhamos aqui à frente da Comissão de Saúde o deputado Tande eu fiz um ofício à Comissão de Saúde pedindo uma audiência pública e posteriormente em acordo com o deputado Tande entendemos de que a Comissão de Saúde encaminharia um ofício à Secretaria de Saúde para que a Secretaria de Saúde apresentasse os seus esclarecimentos e assim foi feito o deputado Tande requisitou esses esclarecimentos e posteriormente a Secretaria de Saúde enviou ao deputado Tande um ofício que data do dia 25 de maio de 2023 e nesse ofício a Secretaria de Saúde então presidida, dirigida pelo deputado Dr. Luizinho apresenta os seus esclarecimentos do porquê dessa alteração do decreto que atinge principalmente a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde então nesse decreto que é de 2023 são criadas a Coordenadoria de Controle de Pessoal das Organizações de Saúde a Coordenadoria de Infraestrutura Hospitalar das Organizações de Saúde a Coordenadoria de Contratos Terceirizados da Organização Social então na verdade essa nova estrutura que foi alterada por decisão do Governo do Estado ela servia efetivamente para estruturar a Secretaria de modo que a Secretaria absorvesse todas as organizações sociais através da Fundação Saúde para terminar eu quero dizer o seguinte nesse expediente da Secretaria de Saúde nós verificamos aqui um esclarecimento exatamente sobre a necessidade dessa nova reestruturação dizendo que no primeiro momento eram 35 e que posteriormente esse número poderia dobrar mas o fato é que apesar de toda essa estrutura a Secretaria de Saúde não se organizou para cumprir aquilo que foi determinado nessa lei que hoje é apresentada ao plenário para ser alterada e o que me causa um certo espanto é que não há transparência não há previsão não há planejamento eu mesma fiz algumas emendas até prorrogando por mais um ano mas não é possível uma decisão que aconteceu por força de lei no ano de 2020 e aí a gente pode dizer que é o governo que aí está porque em 2020 o governo que aqui se encontra é o mesmo que estava em 2020 então teria sim o governo do estado a Secretaria de Saúde de fazer todas as dirigências para concluir essa transposição e a extinção dos contratos das organizações sociais então nesse sentido é que eu fiz as emendas e nesse sentido é que eu acho que não darei o meu voto aprovando essa decisão sobretudo porque o prazo apresentado na mensagem do governador se estende a 2027 o governador não está pedindo mais um tempo o governador quer estender essa decisão até 2027 e eu acho que de 2020 a 2024 com o mesmo governo com ações do governo do estado através do decreto para reestruturar e reformular e estruturar como eles mesmos quiseram dizer nos seus esclarecimentos a Secretaria de Saúde não há justificativa para que essa decisão fosse tomada e que aquilo que foi decidido nesse plenário fosse cumprido muito obrigada Obrigado Obrigado Deputada Marta Rocha Último orador inscrito Deputado Professor Josemar querido amigo Obrigado presidente Obrigado presidente A minha fala vem no sentido de alguns oradores que aqui me antecederam contrário ao projeto projeto esse mensagem 12 de 2024 que trata da prorrogação das OS do nosso estado e que vai na mesma lógica da privatização da saúde fizemos aqui e outros oradores colocaram a relação espúria que existe entre as OS e o seu próprio modelo de corrupção o próprio debate nesta casa que já aconteceu na legislatura passada fez um avanço que foi o de retornar para a fundação de saúde aquilo que estava sobre controle das OS mostramos exatamente que ali era foco da corrupção e não só basta a questão da corrupção enquanto medida a OS enfraquece o sistema do SUS precariza as relações de trabalho vejamos não apenas a nível de estado mas os escândalos as demissões injustas e a desvalorização dos profissionais de saúde nos diversos municípios estão diretamente ligadas a OS a prefeitura do Rio de Janeiro por exemplo tem nas OS um seu pilar de demissão de trabalhadores de exclusão desses trabalhadores inclusive atendemos a vários cuidadores aqui e vimos que as OS não pagam os seus direitos trabalhistas e precarizam as relações de trabalho a cidade de Nova Iguaçu é a mesma coisa a minha cidade São Gonçalo o reinado da OS OS é essa construída em governos anteriores e que esse governo continua a manter esse modelo arcaico modelo contrário aos trabalhadores e modelo ligado diretamente aos esquemas de corrupção tem também o desmonte da saúde pública enquanto realidade defender contrária posição contrária às OS é defender a saúde pública e nesse sentido nós da bancada do pessoal fizemos três emendas ao projeto emendas essa que a primeira trata que as novas os novos contratos não poderão ser direcionados para a OS que os contratos hoje relacionados o segundo que os contratos hoje relacionados à fundação de saúde não poderão ser direcionados também às organizações sociais e que nós estamos também por negar a possibilidade de ter aditamento relacionado a OS ou seja vai de frente contra esta mensagem que o governo do estado aqui coloca o governador tinha que estar hoje apresentando para a sociedade carioca e fluminense um plano de saúde pública concurso público para garantir a ampliação de mão de obra e não uma perspectiva como essa aqui de OS que na verdade é um burlar da lei porque o prazo se estende para o final do seu governo se estende para julho de 2027 ou seja tira uma responsabilidade que essa casa aqui aprovou e joga para o próximo governador se nós deputados e deputadas aprovarmos a mensagem que aí está do jeito que ela veio nós nos transformaremos em puxadinho do executivo ou seja a alerge vai se transformar num puxadinho do executivo algo que nós enquanto altivez não podemos aceitar por isso o nosso voto o voto da bancada do pessoal é não a mensagem 12 de 2024 obrigado deputado professor José Marcos não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões técnicas na quinta-feira meu decano a gente traz novamente para ter tempo de discutir amanhã com calma anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 3.766 de 2024 de autoria do poder executivo mensagem número 13 de 2024 que estabelece tratamento tributário especial para empresas ou consórcios responsáveis por projetos independentes de usinas de geração de energia elétrica no estado do rio de janeiro a partir do gás natural dependendo de pareceres das comissões constituição justiça minas e energia economia indústria comércio tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela CCJ deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas muito obrigado pela comissão de minas e energia deputado Thiago Rangel deputado brasão deputado deputado Felipe Polvel por favor acompanha-se a ajuda presidente obrigado Polvel pela comissão de economia deputada Célia Jordão por favor presidente o voto pela comissão de economia é favorável uma vez que esse benefício é um benefício existente né regulamentado desde 2015 o que se pretende é estendê-lo até o ano de 2032 para atrair não é novos empregos e oportunidades para o estado do Rio de Janeiro então eu apresento aqui o voto favorável acompanhando o parecer da CCJ também que apresentou favorável com emendas muito obrigado deputada Célia pela comissão de tributação deputado presidente Tande Vieira por favor presidente o parecer favorável acompanhando as emendas da CCJ muito obrigado deputado Tande pela comissão de orçamento deputado doutor doutor serginho deputado vinícius cozolino deputado caiado deputado luiz paulo por favor presidente eu estou votando favorável ao projeto para realçar a seguinte questão o que nós perdemos de gás é uma barbaridade pela reinjeção continuada que a Petrobras faz e até porque o rota 3 todo ano diz que vai ser concluído e não se conclui alega sempre a Petrobras que tem reinjetando para retirar mais óleo e com isso nós vamos ganhar uma royalties participação especial esquece ela que quando ela reinjeta o gás nós estamos perdendo royalties e participação especial presidente estou votando favorável mas estou aqui cobrando a secretaria específica que mande um memorial para casa secretário estava aqui na casa inclusive que mande aqui um memorial para casa dizendo o seguinte quanto de gás nós vamos deixar de reinjetar porque isso vai se transformar em ganhos direto de royalties participação especial para os estados e municípios mesmo que seja uma estimativa grosseira no meu entendimento faltou isso porque eles colocaram as possíveis perdas de receita mas não colocaram os ganhos de royalties participação especial obrigado presidente eu que agradeço deputado Luiz Paulo com os pareceres emitidos em discussão antes de discutir deputado palácio Serafine primeiro Chico Machado em seguida a sobre a mesa o seguinte requerimento requerimento de forma regimental prorrogação da presente sessão por uma hora e trinta minutos para conclusão da pauta deputado Alan Lopes senhores que aprovam permaneça como estão aprovado deputado Flávio Serafine senhor presidente deputadas deputados venha tribuna discutir a mensagem número 13 2024 que estabelece tratamento tributário especial para empresas ou consórcios responsáveis por projetos independentes de usinas de geração de energia elétrica no estado do rio de janeiro através do gás natural ou seja um projeto que busca estender a oferta de incentivos fiscais para empresas que estejam produzindo energia elétrica no estado do rio de janeiro através da utilização de gás a gente analisou esse projeto e tem algumas questões que eu queria trazer a discussão aqui com essa casa em primeiro lugar e mais fundamental é o estado do rio de janeiro hoje é o maior produtor de petróleo e gás natural do brasil isso traz para a gente uma contradição evidente porque nós somos uma economia em franca decadência e cada vez mais dependente de uma cadeia extremamente suja baseada na exploração e em parte também no processamento de combustíveis fósseis a gente arrecada hoje quase um terço do nosso orçamento vem de royalties de petróleo participações especiais de petróleo fundamentalmente e um pouco também de gás a gente não pode naturalizar a dependência dos combustíveis fósseis como a gente tem naturalizado a gente tem debatido aqui nessa casa e isso fez parte de alguns debates importantes da necessidade da gente adensar algumas das nossas cadeias e alguns parlamentares o governo alguns atores políticos têm defendido que estimular o uso do gás para a produção de energia elétrica seria uma das formas de estimular a indústria de garantir um processamento desse gás que é produzido no estado do Rio de Janeiro e de alguma forma fortalecer essa cadeia mas a gente não pode fazer isso sem problematizar o que representa a essa altura do campeonato quando as mudanças climáticas já estão acontecendo quando a gente acabou de ver Porto Alegre como a gente está pressionando o governo para instalar o Fórum Clima Rio para ter um inventário atualizado de emissões para ter um plano de combate às mudanças climáticas a gente não pode naturalizar a aprovação de uma lei que busca incentivar uma cadeia de produção de energia baseada num combustível fóssil sem trazer esse debate à baila aqui na casa o projeto ele é um projeto de incentivos fiscais que nem tem um impacto econômico em termos de perda de receitas tão grande pelo que o governo estimou essas receitas não chegam a 15 milhões de reais por ano mas é importante ressaltar que elas vão no sentido de aprofundar a nossa dependência a nossa aposta estratégica no uso dos combustíveis fósseis então a gente por um lado vota mais um incentivo fiscal no governo que já está circulando por ano ao redor de 20 bilhões de reais e por outro aprofunda uma lógica de desenvolvimento de industrialização que continua centrada na cadeia dos combustíveis fósseis deputado Carlos Minho deputado Flávio Serafine ouvir a vossa excelência falando com pertinência as questões climáticas que não podem ser sempre adiadas eu me lembrei quando eu fui secretário do estado nós criamos uma portaria depois um decreto que eu creio que ainda está em vigor eu vou verificar mas que tinha deputado Serafine uma tabela de que percentual que cada fonte carvão óleo ou gás eles deveriam de investir em energias renováveis então era uma tabelinha com percentual aonde o carvão que é o mais poluente tinha que não me lembro o quantitativo por exemplo 20% do valor em energia limpa o óleo 15% e o gás 10% algo desse gênero creio que isso está em vigor ainda se não tiver a gente pode fazer algo em conjunto sobre isso porque veja o gás polui menos que o carvão e que o diesel mas como vossa excelência disse é um combustível fóssil o único gás que não é o combustível fóssil é o gás do lixo que é o gás da biomassa esse é considerado a energia renovável da biomassa e tem crescido no Brasil aqui nós não estamos dando o estímulo devido ao aproveitamento do biogás que vem do lixo então era essa lembrança e eu vou fazer essa pesquisa e a gente pode realmente fazer uma legislação sobre isso bem lembrado deputado Carlos Mink inclusive esse é um aspecto que eu ia trazer agora aqui para o debate que o projeto ele prevê como contrapartida e como mecanismo de compensação energética que 2% do custo variável relativo ao combustível do biogás natural apurado a cada ano seja voltado para projetos de geração de energia elétrica com fontes renováveis de baixo impacto ambiental ou alternativamente projetos de conservação de energia em prédios públicos de iluminação pública monumentos de interesse histórico ou turístico ou ainda estudos sobre transição energética sinceramente a gente dá um subsídio desse tamanho cobrar 2% do custo variável com uma abrangência tão grande do que pode ser investido e a gente sequer inserir nesse projeto de maneira séria o objetivo de produzir uma transição a gente sabe que a energia produzida em cima do gás natural ela é menos poluente do que é em cima do petróleo do diesel e do que é em cima do carvão mas ela é muito mais poluente que a energia solar que a energia eólica além disso a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não tem hoje facilidade para instalar novas hidrelétricas e a gente inclusive tem muita restrição a destruição de vários rios nossos com projetos de instalação de usinas hidrelétricas então a gente está disposto a debater as alternativas energéticas que a gente tem para o estado do Rio de Janeiro mas o projeto como está ele é simplesmente um incentivo a aprofundar a cadeia suja de energia no estado do Rio de Janeiro e isso é inadmissível se o governo tem o objetivo de usar o gás de um modelo transitório isso tem que estar inserido claramente na lei porque senão é simplesmente sujar ainda mais o nosso parque econômico é sujar ainda mais o nosso parque energético Obrigado deputado deputado Flávio Serafini deputado Chico Machado senhor presidente eu quero antes de mais nada dizer que todos nós aqui queríamos que já tivéssemos tecnologia o bastante para não usar nenhum tipo de energia que não fosse 100% limpa mas também nós temos a certeza certeza que no daqui mais um século ou menos talvez tenhamos essa oportunidade mas enquanto não tem essa oportunidade o gás natural ele é muito menos poluente que o diesel e outros com energias fósseis quero dizer que essa mensagem ela vai trazer para o estado do Rio de Janeiro a possibilidade já que nós somos os maiores produtores de gás natural do Brasil a possibilidade de gerarmos emprego e renda para a nossa juventude porque dessa forma nós teremos como competir vou dar um exemplo para vocês o estado do Pará ganhou da cidade de Macaé uma termoelétrica por causa desse da falta desse incentivo fiscal nós tivemos perdemos para Barbarema lá no Pará um gás que é levado de navio perdemos porque nós não tínhamos competitividade então esse projeto ele vem teve um grande estudo teve quero aqui parabenizar o ex-secretário hoje deputado federal Hugo Leal parabenizar o nosso querido ex-deputado estadual Felipe Peixoto que está aqui junto hoje respondendo pela secretaria de energia e economia do mar nós teremos um grande crescimento a equinó vai fazer um investimento em torno de nove bilhões de reais bilhões de dólares para que hoje para vocês terem ideia o estado do Rio de Janeiro recebe quarenta milhões de metros cúbicos de gás por dia só com o investimento que está sendo feito pela equinó passaremos a ter mais dezesseis milhões de metros cúbicos de gás natural por dia que ou vai ser queimado ou vai ser reinjetado como falou o nosso doutor Luiz Paulo ou vai gerar emprego e renda ou então vai embora para outro estado então eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro por essa iniciativa todos os envolvidos aqui na figura do secretário Felipe Peixoto nosso eterno colega deputado que foi deputado estadual também e dizer que esse projeto vai ser um projeto que vai revolucionar o nosso estado que vai também a cidade de Macaé minha cidade natal ela tem a possibilidade de ter pelo menos mais dez termoelétricas então é um momento histórico que nós estamos vivendo para que possamos dessa forma transformarmos o nosso estado numa grande potência muito obrigado senhor presidente Obrigado deputado Chico Machado deputada Dani Baldo por favor Presidente vou tentar ser bastante breve até porque não é um assunto fácil primeiro porque se trata não única exclusivamente de uma concessão de renúncia fiscal para um setor estratégico importante que é o setor de energia mas também de uma lei que no nosso entendimento tem alguns aspectos interessantes um deles é a possibilidade de concluir a reinjeção do gás na verdade de reorganizar a cadeia da produção de gás para o fomento da reindustrialização do estado do rio de janeiro tentando assim reaquecer a economia fluminense que é uma das pautas muito caras para o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores aqui do estado do rio de janeiro desde o início da nossa legislatura a gente procurou se articular com diversos coletivos de trabalhadoras e trabalhadores que fazem parte da economia do mar direta e indiretamente e projetos que facilitavam a transição energética para que nós pudéssemos utilizar o gás como propulsor do reaquecimento da economia principalmente utilizado nas indústrias indústrias pesadas aqui no estado do rio de janeiro foi apresentado como uma das alternativas em que pese presidente essa iniciativa ser uma iniciativa que não soluciona o problema da transição efetiva da nossa matriz energética para uma matriz limpa gás é combustível fóssil é fato que o impacto poluente do gás na atmosfera é muito menor mas ainda assim é um combustível fóssil e o que o projeto de lei apresenta não contempla o conjunto dos ativistas pela pelo programa de enfrentamento às mudanças climáticas com que o nosso mandato também tem se articulado nesse sentido a gente gostaria de propor é um período maior para análise do projeto e obviamente é encaminhar caso o projeto não seja emendado devidamente é o voto contrário porque no nosso entendimento em que pese a iniciativa feliz e a atenção às demandas de diversos segmentos da população o projeto ainda é muito deficiente quando propõe o gás como alternativa de transição para matrizes limpas que são outras investimento em energia eólica em energia solar e aqui especialmente gostaria de apresentar uma proposta do Partido Comunista do Brasil que tramita na Câmara Federal e dos movimentos sociais organizados que procura fazer com que o fundo social do pré-sal possa também incentivar pesquisas é fato que o que o deputado Chico coloca é uma realidade a gente ainda tem pouca pesquisa e pouca tecnologia desenvolvida para concluir um projeto mais robusto e ousado de transição energética mas a nossa proposição vai justamente no sentido de usar todo recurso proveniente dessa utilização de matriz energética suja e altamente poluente para que nós financiemos pesquisa parte portanto do fundo social do pré-sal Muito obrigado Dani não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna as comissões técnicas anuncio em regime de prioridade em discussão única projeto de lei número 3.367 de 2024 de autoria do poder executivo mensagem número 9 de 2024 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2025 e da outras providências parecer da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável a 293 emendas perfazendo 53,37% favorável com sub-emendas a 143 emendas perfazendo 26,05% pela prejudicabilidade a 9 emendas perfazendo 1,64% pela rejeição a 104 emendas perfazendo 18,94% relator deputado André Correia em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer a comissão de orçamento senhores que aprovam permaneça como estão aprovado sem os destaques salvo destaques a sobre a mesa destaque do deputado Luiz Paulo vai fazer os dois juntos então por favor deputado Luiz Paulo emenda aditiva número 17 e aprovação da emenda aditiva número 21 senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar senhoras e senhores deputados é hábito se dizer e é verdade que o brasileiro é um forte e eu senhor presidente eu sou teimoso há 21 anos que eu faço esta emenda deputado José Mar na lei orçamentária esta emenda é simples emenda 17 fica autorizado o poder executivo a remanejar o orçamento em 20% por programa de trabalho fixados na loa de 2025 o dia que o remanejamento for programa de trabalho o orçamento é cumprido integralmente integralmente você admite porque no orçamento os programas de trabalho popular PT né é estimado você pode errar 20 para mais ou 20 para menos mas vai executar todos faço essa emenda há 21 anos e há 21 anos sou derrotado porque sempre alegam que eu quero um orçamento impositivo e quero mesmo e quero mesmo e não um orçamento autorizativo que quando você remaneja 20% do global você remaneja o investimento todo um orçamento de 20% do global quando você tem um bom investimento no orçamento você tem 5% você pode remanejar quatro vezes o investimento então sempre faço essa emenda destaco para afirmar esse conceito que um dia esse país adotará o orçamento impositivo para melhoria da transparência e da fiscalização orçamentária que o poder legislativo constitucionalmente deveria fazer no poder executivo mas fiz uma outra emenda que estou destacando que a emenda 21 acrescente-se artigo ao projeto de lei com a seguinte redação artigo a transformação de cargos comissionados sem aumento de despesas que vierem a ser realizados no exercício de 2025 deverão estar detalhados e demonstrados na loa de 2025 todo dia vemos nos jornais que o governo transformou um cargo comissionado em 21 em 17 sem aumento de despesas como faz essa mágica ninguém na face da terra há de entender transformar um cargo em 17 sem aumento de despesas e isto é a famosa frase me engana que eu gosto que até é um bloco carnavalesco me engana que eu gosto agora se tem que ter loa tem que ter ldo se você quer fazer transformações que haja previsão na loa e não ser surpreendido a cada semana outro dia foi até a procuradoria do estado fez é como uma família fosse um casal e resolvesse ter mais três filhos sem aumento de despesa é possível isso? de jeito nenhum então esta emenda é exatamente para ter um planejamento na despesa de pessoal que não para de crescer não é porque o funcionarismo público tem a reposição salarial não para de crescer porque o volume de cargos comissionados não para de crescer e às vezes você pega um cargo comissionado de três mil reais e transforma em seis de quinhentos mas tem um encargo brutal acompanhando aí a matemática diz assim era três mil dividir em seis de quinhentos não teve aumento nenhum e os encargos especiais que acompanham isso ninguém contabiliza então para corrigir essas deformações fiz essa emenda 21 estou destacando as duas emendas a 17 21 e pedindo o voto sim presidente pela ordem rapidamente deputado luiz paulo o senhor permite votar as duas juntas pode deputado domingo pela ordem dirigida a vossa excelência bem rapidamente um assunto reincidente reincidente sobre as nossas famosíssimas emendas impositivas bom nós votamos e o que a gente votou uma parte daquilo está dizendo que vale para o ano que vem para o outro orçamento eu perguntei eu perguntei vossa excelência vossa excelência disse que estava valendo para este ano e aí deputado amorim participou disso diretamente vários outros vossa excelência disse que em algum momento traria aqui o secretário de fazenda de planejamento para combinar o modus faciendi que as que a gente fez para este ano seriam de fato executados já percebi que este semestre provavelmente não será possível essa reunião de líderes eu pergunto qual é a vossa programação em relação a isso qual é a estratégia qual é a estratégia segunda-feira os secretários estarão aqui na casa para a gente debater o assunto essa segunda segunda agora em votação o requerimento destaque das emendas aditivas 17 e 21 senhores que aprovo permaneçam como estão rejeitadas há sobre a mesa três destaques do PSOL deputado Flávio Serafini aprovação da emenda aditiva 284 379 e 285 senhor presidente dois dos nossos destaques dizem respeito a nossa luta para incluir a justiça climática no orçamento do governo não adianta fazer discurso ter subsecretaria e não tem investimento nas políticas ambientais nas políticas de combate às mudanças climáticas o governo procurou dizendo que pode incorporar a nossa emenda 379 que diz respeito a colocar na LDO o cumprimento da nossa legislação que prevê que 2,5% do FECAM seja investido para fortalecer a agroecologia a gente vê o governo dizer muito que o dinheiro dos fundos não é usado e a gente quer que o governo use dinheiro dos fundos a gente quer que o dinheiro do FECAM seja usado para fortalecer uma economia verde uma economia ambientalmente responsável e parte dessa mudança passa pela agroecologia então a nossa emenda é para que a LDO preveja o cumprimento da PEAPO da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica preveja destinação parte do FECAM para implementação dessa política como diz a lei que eu aprovei aqui nessa casa com o apoio de todos os deputados então como o governo está acatando a emenda 379 eu estou retirando o destaque dela e da emenda 284 e mantendo um dos destaques que vai ser defendido pela deputada Dani Monteiro para encaminhar o destaque da emenda 285 deputada Dani Monteiro por favor senhor presidente deputados e deputadas aqui da casa votamos a lei de diretrizes orçamentária pensando os desafios que um estado combalido no seu exercício fiscal tem para garantir a política de direitos sociais e eu queria aqui fortalecer a luta das nossas universidades estaduais vejo aqui a nossa resiliente presidenta da comissão de ciência e tecnologia Elika Takimoto e sabemos o quanto o exercício das universidades UERJ e UENF são fundamentais para o desenvolvimento econômico do nosso estado se a gente fala da necessidade de reinventar e diversificar a arrecadação do estado não há nenhuma dúvida que as universidades públicas são fundamental para isso se falamos da necessidade da ciência a serviço da sociedade quanto que ela foi fundamental em momentos como a pandemia são as universidades do estado que novamente tomaram a frente desse processo quando a gente fala do acesso permanência e garantia da formação de jovens como já fui um dia uma jovem estudante cotista da UERJ o orçamento é fundamental para garantir a política de assistência social dessa universidade que é a universidade e aí me reservo a falar da minha querida UERJ mais negra desse Brasil que mais traz estudantes cotistas para os seus bancos quase 50% das vagas são reservadas para alunos de baixa renda e também racializados então falar da UENF que no nosso Norte e Noroeste do estado é preponderante também no desenvolvimento científico de uma região que é tão economicamente importante falar da nossa UERJ da nossa UENF é garantir Elica o fortalecimento dos duodécimos é preciso garantir o repasse mensal regular para garantir a autonomia das universidades a política de assistência estudantil o desenvolvimento científico e a contribuição da universidade pública para o exercício cidadão então venho aqui defender e pedir para os meus pares a aprovação desse destaque para que os duodécimos das universidades públicas sejam incluídos também na lei de diretriz orçamentária desde 2017 a casa enfrenta essa batalha aqui eu comecei essa batalha lá em 2017 como estudante cotista da UERJ em 2020 vimos o quanto que o aumento do orçamento da universidade foi fundamental para ampliar a política de assistência e cá estava eu como deputado estadual também lutando pelas universidades públicas então seja como estudante cotista seja como deputado estadual as universidades de ensino superior no nosso estado a UERJ e a UENF devem ser prioridade então vamos sim pelo duodécimo sim pela autonomia universitária sim pelo desenvolvimento científico da sociedade e o exercício pleno da cidadania de todos e todas peço novamente a aprovação dos meus pares em defesa da educação pública e da universidade pública em votação o destaque a emenda 379 aditiva os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em votação a matéria destacada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em votação o destaque a emenda 285 os senhores que aprovam rejeitada voto divergente presidente favorável deputado deputado Luiz Paulo eu já acolho aí o seguinte eu encaminhei a favor de dois destaques a 17 a 17 e e a 21 e desci e sentei não vi colocar em votação a mais já votou foram rejeitados então você tem que me dizer para me assinalar meu voto favorável apenas isso porque na hora que eu desci não vi votar eu quero assinalar a favorável aos destaques do 17 e 21 presidente é exatamente essa observação que eu queria fazer votar favorável ao destaque apresentado pelo deputado Luiz Paulo na emenda 17 e 21 e ao destaque apresentado pelo pessoal na emenda 287 ou 285 285 também voto favorável aos mesmos aos mesmos aos mesmos a bancada do PT ao do Luiz Paulo e ao do PSOL também ao do Luiz Paulo e ao do PSOL a 17 e 21 e a 285 então as bancadas do PSOL do PT PC do B PSB PSB e o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha 17 e 21 e 285 17 e 21 e 285 não é isso deputado Luiz Paulo também consignado os votos de vossa excelência a sobre a mesa do destaque para aprovação da emenda 402 da deputada Verônica para encaminhar a deputada Élica Takimoto Presidente e demais colegas e telespectadores e telespectadoras da TV Alerj eu venho à tribuna para discutir o projeto de lei orçamentárias pois esse é o momento do parlamento para estabelecer as bases e diretrizes para a elaboração do orçamento estadual de 2025 focando nas políticas públicas que devem ser priorizadas sem perder de vista a sustentabilidade fiscal nesse sentido eu quero dar destaque aqui agora a emenda número 402 que fora rejeitada pela comissão de finanças e orçamento emenda essa que sugere a destinação de recursos provenientes dos royalties do pré-sal nas áreas de educação 75% e saúde 25% conforme disposto pela emenda constitucional número 84 barra 2020 alterando os artigos 292 e 314a da constituição estadual esses expressivos e volumosos recursos com destinação muito específica destinada pela lei federal 12.838 barra 2013 apesar de contestados pelo governo estadual desde 2019 em adim ou seja ação direta de inconstitucionalidade são exigidos sua execução conforme a citada exigência legal pelos 92 municípios fluminenses além de demais unidades administrativas da federação brasileira esses recursos dos royalties do pré-sal são de extrema importância para o cumprimento dos pisos salariais do magistério dos servidores estaduais hoje os profissionais estão recebendo um abono sobre o valor dos salários para alcançar o piso mas esse complemento não é incorporado a base do cálculo de vencimento da carreira e de contribuição à previdência então por mais que no curto prazo esse abono seja bom para o bolso dos profissionais no longo prazo não agrega a sua vida funcional outra situação em que esses recursos dos royalties do pré-sal poderiam ser aplicados por exemplo é na resolução da questão dos servidores da extinta FAEP hoje ligados a secretaria estadual de educação a seduc eu convoquei uma audiência pública muito mobilizada pela comissão da ciência e tecnologia para debater o abandono do estado em relação a carreira desses servidores hoje os servidores da extinta FAEP estão no limbo muitos tem mais de 55 anos e grande parcela recebe menos de um salário mínimo isso é embora sejam considerados indispensáveis a promoção do serviço desempenhado nas escolas estaduais eles estão desprovidos do mínimo de dignidade funcional e por fim eu destaco que os recursos bilionários originados dos royalties do pré-sal deveriam estar destinados a saúde pública alinhados a uma política de reestruturação abertura de concursos públicos valorização da carreira e modernização da gestão visando a redução da dependência das OS muito debatido aqui hoje no entanto esse grupo político que está no poder desde o governo Whitson não encara a saúde como serviço essencial ao bem-estar da população inclusive o requerimento de informação 01 barra 2024 encaminhada a mesa diretora requer informações detalhadas a secretaria da saúde e a fundação de saúde sobre todos os contratos administrativos contratos de gestão convênios termos de cooperação termos de parceria dentre outras informações que deveriam ser mais transparentes enquanto o nosso estado não aplicar os recursos do pré-sal na saúde a perspectiva do futuro do rio de janeiro fica comprometida e dependente de contratações e terceirizações que prejudicam a qualidade de oferta dos serviços públicos então por esses motivos eu peço atenção aos meus pares para essa emenda que eu destaquei de número 402 obrigada presidente em votação o requerimento de destaque da emenda número 402 senhores que aprovam rejeitado a sobre a mesa requerimento de destaque para emenda número 514 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o destaque para emenda número 509 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado deputado Luiz Paulo senhora presidente eu queria dar ao vísceras mas antes queria conhecer a emenda 514 que foi aprovada e de quem é o autor para me me congratular deputado o brasão qual é são dois é um termo cronograma de execução e desembolso das emendas impositivas entendi é bom que essa emenda depois faça parte da lei complementar sim é importante presidente declarar meu voto declarar meu voto a favor da emenda do partido dos trabalhadores a emenda 402 deputado Carlos Mink também deputado a bancada do PSOL também favorável a emenda 402 a bancada do PT da 402 Marina do MST também favorável a emenda 402 a deputada Carla Machado já foi incluído aqui toda a bancada do PT com o projeto aprovado vai a redação final anuncio incorporando os destaques aprovados anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 3343A de 2017 autorizado deputados Chico Machado Felipe Soares que fica o poder executivo autorizado a criar estrutura organizacional de delegacia geral da polícia civil a delegacia estadual especializada na repressão de crimes rurais DERC com subordinação direta à superintendência de polícia judiciária em votação em discussão para discutir o deputado Chico Machado senhora presidenta eu queria antes de mais nada dizer que esse projeto é um projeto de 2017 e que a gente na verdade o estado de Goiás outros estados já existem essa delegacia especializada na repressão de crimes rurais nós que somos deputados lá do interior do estado do Rio de Janeiro temos a obrigação de levar segurança pública para aquela população que produz que trabalha e que infelizmente a violência ela não está escolhendo mais nenhum tipo de local ela e principalmente aqueles que estão em lugares ermos lugares muito longe da cidade e que precisam desse trabalho da polícia então nós estamos na verdade é fazendo esse projeto autorizativo aqui para que o nosso governador Cláudio Castro ele possa o mais rápido possível implementar essa política pública quero agradecer a deputada Marta Rocha que apresentou quatro emendas se não me engano três emendas que eu aceito obviamente como contribuição já conversamos com a deputada já conversamos com o nosso presidente Rodrigo Bacelar para que na próxima quinta-feira antes do recesso essa semana dia 27 dia de Nossa Senhora do perpétuo socorro precisamos de muito socorro sem dúvida nenhuma e tem que ser perpétuo e olha que é do perpétuo socorro entre São João e São Pedro 24 e 29 então eu tenho certeza que na quinta-feira estaremos votando definitivamente esse projeto autorizativo muito obrigado e quem ganha com isso é a população do estado do Rio de Janeiro que mora na região rural do nosso estado pela ordem deputado Luiz Paulo senhora presidente solicito fazer aqui a leitura de uma convocação da comissão de orçamento é possível? vamos lá da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle edital de convocação sexta reunião extraordinária convoco nos termos regimentais os senhores deputados Carlos Macedo vice-presidente doutor Serginho Renato Miranda Andrezinho Ceciliano e Vinícius Cozolino membros efetivos e os senhores deputados Cláudio Caiado Renata Souza Guilherme Delaroli Célia Jordão Luiz Paulo e Daniel Libreiron membros suplentes da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para a sexta reunião extraordinária que será iniciada logo após o termo da sessão plenária desta data por meios remotos conforme termos do ato N MD número 674 de 22 combinado com o parágrafo segundo do artigo 43 do regimento interno da mesa diretora com a seguinte ordem do dia 1 apreciação da seguinte proposição rebação final do projeto de lei 33 67 de 2024 mensagem número 9 de 24 do poder executivo que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2025 e da outras previdências em 25 de junho de 2024 comissão de orçamento Obrigada deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões anuncio em discussão em segunda discussão o projeto de lei número 1539 de 2023 de autoria da deputada Helica Takimoto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do rio de janeiro o dia estadual do paradesporto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autônomo declaração de voto autora deputada Helica Takimoto Tia Ju presidenta queria agradecer aos meus pares pela aprovação desse projeto de lei número 1539 barra 2023 para incluir no calendário do estado do rio de janeiro dia estadual do paradesporto Tia Ju e eu como pessoa com deficiência sou uma deputada surda só ouço bem com próteses auditivas desde muito nova e assim que eu fui deputada essa pauta é uma pauta que eu estou dando muito carinho muita atenção eu recebi muitas pessoas no meu gabinete fiz várias reuniões e estou acompanhando várias pessoas que querem praticar esporte e às vezes não tem condições eu sei o quanto que isso é importante muitas pessoas falam inclusive que quando estão praticando esporte até se esquecem que tem alguma deficiência então acho que a gente dá atenção para esse dia debater a importância de todas as pessoas com e sem deficiência praticar esporte mas principalmente essa inclusão dessa parte da saúde é muito importante então agradeço os meus pares pela votação e enfim em nome de todas as pessoas com deficiência agradeço a aprovação desse projeto obrigada Tia Ju parabéns deputada deputado Flávio Serafim presidente primeiro declara voto parabenizando a deputada Helica Takimoto pela aprovação do projeto 5645 que inclui no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia dos para desportos então é importante a gente estimular o esporte inclusivo todas as pessoas tem direito a praticar esporte e é fundamental que a gente tenha o fortalecimento da inclusão nas diferentes práticas esportivas segundo lugar deputada Tia Ju quero pedir para registrar o voto contrário da bancada do PSOL a lei de diretrizes orçamentais a presença efere o pedido de vossa excelência anuncio o projeto de lei número 1717 de 2023 de autoria do deputado Márcio Globerto que altera o anexo 1 da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o setembro verde mês de inclusão social das pessoas com deficiência a ser comemorado anualmente no mês de setembro em discussão não havendo que querer discutir em cerrada discussão em votação aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 1794 23 de autoria do deputado Márcio Canella que declara o futebol coelho como patrimônio de natureza do estado do Rio de Janeiro em discussão em votação com os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 694 23 de autoria do deputado elton cristo que institui de estadual da conscientização da segurança escolar parecido das comissões de constituição de justiça com emenda concluindo por substitutivo de educação favorável com as emendas da comissão de constituição de justiça de segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda das comissões de constituição de justiça relator e deputado guilherme della lorne alan lopes e guilherme della lorne em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o substitutivo da ccj senhores que aprova permaneça como estão aprovado vai redação do vencido para segunda discussão anuncio o projeto de lei número 1775 de 23 de autoria do deputado carlos macedo que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do rio de janeiro semana estadual de conscientização e luta frente ao preconceito contra as pessoas com nanismo parecidas das comissões de constituição e justiça pela judicidade com emenda de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputada verônica lima e março com o alberto tem discussão não havendo quem queira discutir em votação as emendas da ccj são os que aprovam permanecem como estão aprovado em votação a presidência chama os trabalhos à ordem para discutir deputada carla perdão deputada eu achei que vossa excelência ia declarar voto para discutir deputada carla machado pois é eu cumprimento a vossa excelência presidindo os trabalhos a todos os colegas deputados e deputadas da casa e ao ouvir eu já tive a dificuldade em estar acessando aqui esse microfone porque estava numa altura superior a minha lógico que temos como abaixar mas isso já demonstra a dificuldade das pessoas com nanismo que é o motivo do projeto de lei que a gente encaminha hoje solicitando que o dia nacional de luta contra o preconceito das pessoas com nanismo seja estendido para uma semana de conscientização estadual porque muitos direitos existem em torno dessa questão nós temos leis como a lei federal 13 742 de 2017 que institui o dia 25 de outubro como dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo e desde 2004 por meio do decreto presidencial 52 de 96 o nanismo também está incluído no rol de deficiências físicas além disso nós temos na lei de diretrizes e bases da educação a lei 9.394 de 1996 que é assegurada ao jovem com nanismo o atendimento educacional especializado na rede regular de ensino temos como eu falo sempre muitas vezes muitas leis que são desconhecidas pela sociedade que infelizmente ainda discrimina tem preconceitos para todos esses irmãos que portam alguma limitação como nós mesmos cada um de nós tem então essas pessoas que tem de 1 metro e 45 1 metro e 40 em média elas tem muitas dificuldades quando elas procuram um transporte onde não consegue passar pelas catácaras onde elas não conseguem ter acesso a um caixa eletrônico enfim muitas dificuldades que enfrentam e muitas vezes são destratadas são chamadas de anões anõezinhos e a gente sabe que isso afeta psicologicamente a essas pessoas e eu sei disso que eu tenho uma filhada que tem nanismo apesar de muito inteligente tem todas as dificuldades inclusive na questão da mobilidade de ambientes que não são devidamente preparados e pensados nas limitações dessas pessoas por isso a gente entrou com esse projeto de lei solicitando essa extensão já que se comemora o dia nacional no dia 25 para que possa ser uma semana estadual de luta contra o preconceito dessas pessoas e eu aproveito a oportunidade aqui como coordenadora da frente em defesa das pessoas com autismo dessa casa parabenizar todos os colegas todos os companheiros aqui independente sigla partidária que estão nessa luta que tem um coração tocado por essas situações inclusive tivemos na semana passada juntamente com o presidente da comissão parlamentar da CPI o deputado Fred a primeira reunião teremos a segunda agora para para investigar a questão dos planos da atuação dos planos de saúde no cancelamento unilateral do atendimento às pessoas com com deficiência com o transtorno do espectro autista e hoje nos surpreendemos com essa agora abaixou demais nos surpreendemos com esta notícia a respeito do ocorrido nesta creche aqui no Rio de Janeiro e a gente sabe o quanto aí o prefeito Eduardo Paes ele tem se esforçado como eu acredito que vários dos gestores e eu como ex-prefeita prefeita por três mandatos anos e meio a gente sabe que muitas vezes a gente leva a culpa daquele que está lá na ponta né aquele profissional que muitas vezes peca também porque desconhece apesar de que esse esse tipo de atitude tomada pela profissional foi muito grave dado que ela deu medicamento quando a lei proíbe isso que medicamentos sejam dados nas unidades escolares mas a gente entende e volta a afirmar aqui a necessidade de que haja um trabalho constante permanente no sentido de qualificar esses profissionais para lidar com esse público que necessita obrigada meu querido da devida atenção eu acho também eu sugiro aos deputados que compõem a bancada do prefeito Eduardo Paes que orientem que orientem que sugira esse ao nosso querido prefeito para que possa estar fazendo com que leis sejam normatizadas e punidos os responsáveis seja devidamente averiguado por quê porque a partir daí outros profissionais ficarão mais atentos a essas questões que tanto afetam uma criança no caso dessa uma criança de dois aninhos que não consegue sair da escola normalmente porque tomou medicamento para que não desse mais trabalho ou tumultuasse um ambiente escolar uma creche aos outros coleguinhas então a gente precisa realmente ter muita responsabilidade e os responsáveis devem ser devidamente punidos e para punir precisamos conscientizar lembrar da legislação e fazer com que as legislações no nosso estado no nosso país em nossos municípios sejam devidamente cumpridas que é legislação não falta o que falta é o cumprimento das mesmas muito obrigada tia Ju não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação as emendas da CCJ sobre que a própria comissão aprovada vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 3201 de 24 de autoria do deputado Luiz Paulo que altera o nexo da lei 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o perito e técnico explosivista policial aparecendo as comissões de construção de justiça pela legalidade servidores públicos favoráveis relator deputado Rodrigo Amorim e Marta Rocha em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado anuncio em discussão única projeto de resolução número 710 de 2024 doutora e deputada Verônica Lima que concede o prêmio abadia de nascimento ao senhor Robson José dos Santos dom Robson parecendo as comissões novas internas proposições externas favoráveis relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 732 de autoridade deputado Carlos Mink que concede o diploma abadia de nascimento a Renato Marins Torr presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti concede o diploma abadia de nascimento a Renato Marins Torr repitido aqui senhora presente pela ordem pois não deputado antes que a senhora continue a ler tanto na emenda quanto no no projeto de resolução ou o autor deputado Carlos Mink ou a mesa repetiu a mesma redação então o projeto é unicamente concede o diploma abadia de nascimento a Renato Marins Torr presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti ponto o que vem depois não existe é uma pura repetição você tem razão tem que ter essa correção de redação Obrigado deputado Lúcio Paulo Próxima publicação fazer não é em discussão para discutir rapidinho declaração de voto deputado Carlos Mink por causa do horário pode ser pode ser mas logo a seguir então assim que eu aprovar tá é em discussão não havendo que querer discutir é em votação se os que aprovam uma discussão aprovado para declaração de voto o autor da proposta deputado Carlos Mink Presidente Jajú então nós concedemos o diploma Abdias Nascimento ao Renato Marim Storr presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti por quê? essa Escola de Samba trouxe um enredo Glória Almirante Negro contando a história do marinheiro brasileiro João Cândido foi uma homenagem mais do que merecida ao almirante negro líder da revolta da Chibata em 1910 e ao seu presidente Renato Marins empreendeu esforço para realizar essa homenagem esse prêmio tem como objetivo destacar a atuação na luta pela defesa dos direitos da população afro-brasileira né isso tudo consta na justificativa do projeto estavam aqui presentes o Frei Tatar que é o superintendente municipal de igualdade racial de São João de Militi a Fernanda Nogueira da associação dos amigos do museu João Cândido e a Marcela Figueiredo que é professora nossa aqui na Elerge todos da escola todos de São João e da escola Paraíso do Tuiuti é importante isso porque até hoje há setores conservadores que não reconhecem o papel do João Cândido do nosso almirante negro embora ele tenha sido consagrado na conhecida música do João Bosque do Aldir Blanc cantado pela Elis Regina o mestre sala dos mares então nós inclusive na justificativa reproduzimos parte desse maravilhoso samba do João Bosco e do Aldir Blanc queria então cumprimentar aqui presentes o Frei Tatar a Fernanda Nogueira e a Marcela Figueiredo aqui presentes parabéns a escola de samba viva sempre o nosso almirante negro que lutou contra a chibata e contra a opressão dos marinheiros brasileiros sobretudo dos marinheiros negros obrigado presidente Tiaju não havendo mais quem não já foi votado foi declaração de voto declarou o voto vai a promulgação sejam bem vindos todos que aqui estão no plenário anuncio indicação legislativa 273 224 de autoria do deputado Felipe Pobel que solicita a seleção do governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo acerca da extinção do departamento de transporte do estado do Rio de Janeiro dentro parecido da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputado Rodrigo Amorim senhora presidente em primeiro lugar quero parabenizar aqui com louvor a iniciativa do meu irmão deputado Felipe Pobel no sentido de apresentar uma indicação legislativa para que possamos enviar ao governador a sugestão a minuta de uma mensagem a ser remetida para essa assembleia legislativa e aí para deixar claro o motivo de uma indicação legislativa indicação legislativa é um instrumento que o parlamentar tem no exercício do seu mandato no sentido de sugerir algo ao governo do estado ao chefe do poder executivo algo que lhe é atribuição competência originária do chefe do poder executivo nós como deputados estaduais não podemos apresentar nenhum projeto de lei que faça alterações na estrutura administrativa do estado isso é competência exclusiva do chefe do poder executivo no entanto nós temos a prerrogativa de apresentar indicações legislativas para que o governador nos envia a mensagem para o parlamento nesse sentido muito acertada a decisão e corajosa decisão de vanguarda do deputado Felipe Poubel eu tenho absoluta convicção que o deputado Felipe Poubel apresentou essa indicação legislativa após o intenso trabalho ao lado do deputado Alan Lopes presidente da comissão especial de combate à desordem urbana ao lado do meu mandato e do mandato do deputado Felipe Poubel o deputado que mais fiscalizou na história do parlamento nós nos deparamos como a ciência de todos por uma verdadeira indústria da multa e uma máfia do reboque que tem infelizmente a conivência do Detro nós encontramos em inúmeras blitz deputado Marcelo Dino o Detro colocando rebotes à disposição dessa máfia para fazer covardias contra o cidadão do Rio de Janeiro nós vimos empresas terceirizadas quarterizadas quinterizadas e a verdade é essa porque uma das empresas por incrível que pareça ela não tinha sequer apesar de ser signatária de um contrato milionário com o Detro ela não tinha e nós apuramos isso na comissão ela não tinha sequer um reboque à sua disposição ela terceirizava ela quarteirizava num contrato que é um negócio da China porque é a mesma empresa que reboca é a mesma empresa que administra pátio e é a mesma empresa que promove os leilões infringindo uma legislação federal que impõe o prazo de no mínimo 60 dias para a realização do leilão infringindo uma legislação estadual que aumenta esse prazo para 90 dias e o que vimos foi carro de trabalhador foi carro cheio de fruta deputado Valdeciado cheio de caixote de pessoas trabalhadoras que saem de casa para ganhar o pão de cada dia com seu veículo e são submetidas às covardias com o Detro conivente com essas covardias e aí eu sou obrigado a dizer senhora presidente que essa excrescência chamada Detro só existe no Rio de Janeiro porque sob o ponto de vista jurídico o governo do Estado através da Secretaria de Transportes é o poder concedente e aí falo como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Serviços Delegados nós defendemos obviamente que o governo do Estado que o poder público que ele delegue que ele faça concessão de serviços em prol do que está disposto na Constituição Federal no princípio da especialidade no entanto o poder concedente aquele que organiza a concessão que promove a licitação é o poder executivo através da Secretaria de Transporte é assim no Brasil inteiro deputado no Brasil inteiro a Secretaria de Transporte promove a concessão do serviço interestadual de passageiro do serviço de barca do serviço de transporte ferroviário e depois quem faz a regulação desse serviço não é mais a Secretaria de Transporte é uma agência reguladora de serviços públicos é assim que funciona na água e no esgoto é assim que funciona no setor elétrico é assim que funciona no transporte ferroviário mas no serviço rodoviário nas empresas de ônibus que já foi objeto de muita podridão de muita roubalheira de muito escárnio nesse estado o Rio de Janeiro inventa uma figura sui generis chamada detro que serve de cabide de emprego para colocar os apaniguados da política que serve para fazer covardias com o motorista do transporte alternativo que serve para fazer covardia com o cidadão de bem e que se nega a auxiliar a função de um deputado estadual que é fiscalizar como aconteceu essa semana em Duque de Caxias onde o deputado Marcelo Dino e o deputado Giovanni Ratinho estavam no exercício do seu mandato em nome de uma comissão instituída nessa casa e tiveram a recusa do detro em auxiliar na fiscalização portanto um serviço de péssima qualidade nós tivemos um episódio grotesco na ocasião da realização de uma CPI de uma audiência nessa casa onde o presidente do detro sem nenhum minuto de conversa ele se apresenta dando uma carterada em nome de um deputado estadual nessa casa e aí não me causa nenhum espanto nenhuma perplexidade o showzinho que eu acabei de assistir durante a sessão parlamentar onde o deputado veio meter o bedelho onde não era chamado de forma mal educada e deselegante e certamente nervosinho que estava por conta dessa pauta que se Deus permitir e se o bom senso prevalecer eu tenho a mais absoluta convicção que por unanimidade ou melhor por 69 votos a gente vai acabar com essa excrescência com essa covardia com esse escárnio ao povo do Rio de Janeiro com esse antro de malfeitos que se chama detro tem que acabar em prol da modernidade administrativa em prol da transparência da eficiência dos serviços públicos e do respeito ao que manda a boa norma jurídica que é o poder concedente através da Secretaria de Transporte e o poder de regulação do serviço concessionado através de uma agência então por conta disso mais uma vez parabenizando o deputado Felipe Pobel eu sou autor de uma emenda que visa deputado Pobel nós alinhamos essa emenda deputado Luiz Paulo que na mensagem que deverá vir do poder executivo tem que haver a previsão que o serviço que hoje o detro quer dizer não faz deverá ficar a cargo da AGTRANSP e não do detran então a emenda tanto minha quanto o deputado Alan Lopes que aqui está conosco é no sentido de aprimorar a brilhante e corajosa iniciativa do deputado Pobel e como a gente faz tudo conciliado porque como diz a Bíblia a corda de três nós é intransponível a força que nós três estamos vendo com o apoio das pessoas na rua com o cidadão de bem na rua nessa luta do bem contra o mal nos faz agir em conjunto e em bom acordo eu deputado Felipe Pobel deputado Alan Lopes estamos aprimorando o texto com essas emendas e rogando a presidência que devolva a indicação legislativa para após as emendas devido com os pareceres recolhidos da comissão de indicação legislativa para que a gente possa aprovar e ficam aqui conclamados os deputados dessa casa que aprovem numa medida de coerência e de coragem do parlamento fluminense para que a gente faça história e acabe com essa pouca vergonha chamada a deta obrigado presidente presidente deputado Luiz Paulo eu queria lembrar senhora presidente sendo coerente alertando o deputado Rodrigo Amorim e o autor da proposta deputado Paul Bell que a lei 9.841 de 2 de setembro de 22 vossa excelência votou vossas excelências votaram aprovada para essa casa e declarada inconstitucional por vício de iniciativa diz o seguinte fica o poder executivo autorizado a criar agência reguladora de serviços públicos do Rio de Janeiro a Sérgio com a fusão da Genersa e da Angestransp então nós aprovamos aqui uma lei que fundia as duas agências que caiu na justiça por vício de inconstitucionalidade e o vício de inconstitucionalidade por vício de iniciativa e o artigo 77 a lei é enorme o artigo 77 dizia exatamente que esta função fiscalizadora caberia a nova agência e por via de consequência no artigo 77 a função do detro passava a ser inexistente por que senhora presidente que cabe agência reguladora fiscalizar todos os modos de transporte rodoviário ferroviário metroviário e aquaviário essa casa já se manifestou naquela oportunidade sobre essa matéria então estou chamando só atenção porque não é de hoje que somos favoráveis que essa agência reguladora tenha esse poder que lhe é devido muito obrigado obrigada presidência eu fero o pedido de vossa excelência eu só pediria um pouco de coerência dos deputados no discurso porque a gente já está com o horário bem apertado e tem um tempo regimental que a gente precisa cumprir não tem como prorrogar mais só quero só discutir que eu sou autora da proposta com brevidade obrigado presidente tem sessão solene às 18 teria 18h30 tem sessão solene então a gente tem que encerrar antes das 18h30 obrigado presidente presidente quem acompanha o nosso mandato sabe que sempre foi pautado nas fiscalizações e só conhece de fato quem pisa no chão da fábrica quem pisa no chão da fábrica quem está nas ruas fiscalizando ouvindo a população que sofre na mão desse órgão chamado DETRO órgão esse que só existe no Rio de Janeiro e que já nasceu com o único intuito roubar roubar a população do nosso estado é de forma incoerente que o DETRO finge que fiscaliza o transporte público no Rio de Janeiro o que nós encontramos nas ruas percebemos a perseguição com todos os missionários de vans perseguição praticada pelo DETRO não existe uma fiscalização coerente para com todos por parte do DETRO principalmente o privilégio das empresas de ônibus deputado Marcelo Dino o que nós encontramos são vários ônibus em estados deploráveis levando risco à população e a gente não vê uma ação do DETRO para fiscalizar e aí eu falo claro sem medo com certeza a propina paga por essas empresas ao DETRO não tem outro jeito com certeza as empresas pagam propinas para não sofrer as fiscalizações o DETRO sempre foi palco de corrupção de ladroagem de roubo e isso se perpetuou no Rio de Janeiro óbvio apadrinhado por alguns políticos o DETRO serve para cabir de emprego e para arrecadar só para isso que serve o DETRO roubalheira total no Rio de Janeiro praticada pelo DETRO e aí através das nossas fiscalizações veio à tona que o DETRO é um braço um tentáculo da máfia do reboque máfia do reboque na CPI presidente convocamos a dona da empresa PL que tem contratos milionários com o DETRO e ela teve a cara de pau de dizer na CPI quando eu fiz uma pergunta que a empresa dela de reboque não tem nenhum reboque a empresa de reboque não tem nenhum reboque como bem disse o deputado Rodrigo Amorim eles terceirizam quateririzam quinterizam de pessoas que são donas do seu próprio caminhão e trabalham através de MEI e o DETRO delegando o poder de polícia para os motoristas desses caminhões dos reboques sem fé pública que andavam lacrando o carro da população a torta é direito nós encontramos com os motoristas do DETRO que nem vínculo com o Estado tem bolos e bolos de lacres do DETRO do DETRO óbvio isso tem autorização do presidente do DETRO isso tem autorização do presidente do DETRO uma máfia com tudo premeditado porque a empresa que reboca que ganha com reboque que recebe a taxa é a mesma que a dona do pátio ou seja ela lucra rebocando lucra com as diárias e lucra com a venda ilegal leiloando os veículos sem o prazo determinado por lei descumprindo uma lei e aí presidente existe a máfia do reboque sim existe a máfia do reboque quando a gente fala do DETRO nós estamos falando de uma entidade do governo do Estado do Rio de Janeiro que lesa a população e lesa o erário meus colegas parlamentares vocês vão ouvir agora como é feito o pagamento junto a empresa e junto ao governo do Estado vocês acreditam que a taxa que é paga pelas pessoas que tem o seu carro preso deputado Alain rebocado pagam diárias é paga a empresa não é paga ao Estado a empresa PL recebe o montante de dinheiro e depois faz a conta por si próprio diz só 5% do Estado eles usam a estrutura do Estado para dar legalidade a uma quadrilha usam a PM usam o DETRAN e usam o DETRO mas para que? para dar legalidade às operações irregulares legalidade para isso que usam as instituições do Estado e aí muitos se incomodam com o nosso posicionamento porque mamam nessa teta porque mamam nessa teta mas só que a torneira da corrupção chegou o momento de fechar essa torneira da corrupção não aguentamos mais não aguentamos porque está mexendo no bolso do trabalhador e eu deputado Rodrigo Amorim deputado Alain Lopes encontramos diversos trabalhadores tendo o seu único instrumento de trabalho sendo preso por ganância por ganância porque não existe bom senso para a compopulação como existe para as empresas de ônibus ônibus caindo aos pedaços pneus carecas vidros quebrados rodando normalmente mas vai um cidadão com o mínimo de detalhes tem o carro preso e encontramos diversos motoristas de aplicativos mototaxistas motorúbers chorando chorando por não ter mais o seu instrumento de trabalho e não teria mais como levar o seu ganha-pão para dentro de casa isso é justo não não é justo nós aprovamos nessa casa o estatuto das blitz o estatuto das blitz dando o direito para a população brigue pelo justo criando regras criando direitos e deveres que foi aprovado por esse parlamento e até hoje até hoje o governador não mandou para cá a mensagem para que o estatuto da blitz passa a valer no Rio de Janeiro governador não dá para o senhor ficar em cima do muro porra ou você é quente ou você é frio porra o morro será vomitado porra não dá para o senhor ficar em cima do muro ou o senhor está do lado do povo ou o senhor está do lado da mapa do revoque o estatuto da blitz foi aprovado o senhor não mandou para cá a mensagem e agora nós vamos aprovar a extinção o fim do detro e espero que o senhor não fique em cima do muro de novo mande para cá porque caso contrário se o senhor não mandar essa mensagem para cá extinguindo para extinguir o detro população vai saber que o senhor é a favor e está ao lado da máfia do revoque máfia essa que atormenta a população e aí eu agradeço aos meus pares pelas emendas junto essa indicação legislativa que visa aprimorar o projeto aprovando eu tenho certeza que nós estaremos fazendo o nosso papel dando fim ao escárnio algo inaceitável e inconcebível que é a prática do detro com o apoio de políticos deixar isso aqui claro deputado Marcelo Dino com o apoio de alguns políticos porque mamam nessa teta mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel enquanto legisladores legislando a favor da população de bem do nosso rio que já soube sofre com insegurança sofre com falta de saúde não pode ter seu bem preso de forma errónea errada pelo Estado sistema esse deputado Alain que foi feito para não funcionar mas nós temos que fazer aqui o nosso papel e minimizar o que a população sofre na mão desses malfeitores muito obrigado presidente senhor presidente para discutir deputado Marcelo Dino primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade parabenizar o deputado Paul Bell parabéns pela atitude e vou dizer aqui porque hoje eu sou totalmente a favor da extinção desse órgão incompetente e covarde nós estamos aqui para representar a população ver todas as suas necessidades seus anseios e o meu gabinete é um gabinete que está sempre de portas abertas para a população recebi diversas denúncias com relação ao Detro de forma especial a questão dos ônibus através do nosso mandato solicitei onde quero agradecer o deputado Dionísio Lins uma fiscalização que é o presidente da comissão de transporte uma fiscalização de Tau Detro em Duque de Caxias a comissão de segurança a qual pertenço também em conjunto a própria CPI do serviço delegado solicitei estava presente solicitamos também essa fiscalização e qual foi a resposta deputados que nós tivemos que não poderia fazer a fiscalização baseada na lei 12.527 barra 2011 que fala do sigilo tem que ser deputado Ratinho sigiloso e aí vossa excelência que estava comigo pôde ver realmente sigilo o porquê que ele fala tanto eles falam do sigilo vossa excelência estava comigo e viu que nós não conseguimos ver os ônibus da União e da Trel encostando no terminal ainda botaram vou dizer vou ser leviando não dois carros cheguei até olhei antes de chegar eu falei para os meus os policiais vamos chegar lá não vai ter carro da União e nem da Trel não deu outro amigo aí tinha outra empresa lá tem lá Santo Antônio vários ônibus rodando aí eu fui lá e perguntei o que houve aí não sei ao fiscal não sei o que aconteceu e a população esperando muito tempo ali é uma vergonha é uma vergonha meus amigos presidente é uma vergonha tudo isso aí eles anunciam uma operação que poderia chegar e falar deputados nós vamos fazer uma operação convida os deputados para estarem juntos não fizeram isso deselegante deselegante da parte do presidente do depo que é policial rodoviário federal olha que você pode responder amigo você sabe disso eu sou servidor e sou policial como você e aí eles falam que recolheram 91 veículos já vou fazer um requerimento perguntando como eles recolheram porque pasme Flavinha está aí e sabe o ratinho estava comigo eles falaram o seguinte só prendem carro ônibus se tiver com mais de 50% dos pneus carecas ou se tiver com para-brisa trincado mas e o carro do trabalhador a qualquer momento ele é rebocado e aí é a máfia do reboque exatamente e a nossa atribuição presidente é exatamente essa é ver os anseios da população é legislar aqui e fiscalizar imagine se essa moda presidente pega ratinho de quando nós solicitarmos um órgão para nos ajudar na fiscalização que é dever deles e eles falarem não é questão de segurança pois não permite a parte presidente aí você vê que o descaso do Detro já ultrapassou todos os limites além de promover o que promove de balbúrdia no Rio de Janeiro perseguindo o trabalhador ele não respeita essa casa que foi aprovado deliberado na comissão de transporte uma fiscalização junto ao Detro e o Detro simplesmente vão usar o português claro aqui deputado o Detro cagou cagou para a Assembleia Legislativa se eles fazem isso aqui com a Assembleia Legislativa nós que somos poderes constituídos pelo povo imagina o que ele faz com o povo imagina o que ele faz com o povo não podemos aceitar isso nem com o povo nem com a gente com ninguém não com ninguém então falta de respeito total do presidente do Detro para com a comissão de transporte para com a CPI de serviço delegado para com a comissão de segurança para com os deputados desse parlamento descaso total do Detro mais um descaso do Detro para com o Rio de Janeiro mas agora eu vou botar a cereja do bolo seu presidente agora eu vou falar a realidade do porquê da proteção vamos lá ônibus linhas sumiram na época do Covid intervalo de ônibus de forma absurda condições condições zero agora vamos para vans como é que nós vamos falar das vans aqui as vans tem que ter cinco anos no máximo de uso cinco anos no máximo de uso e sabe qual o argumento deles as empresas estão quebrando eu quero ver se o secretário vai ter a humbridade e o respeito de licitar as linhas de ônibus de oportunidade secretário de outras pessoas servirem um bom prestar um bom serviço para a população de repente até uma passagem mais em conta com preço menor e aí além dos cinco anos que eles têm que se virar porque parece que a crise só está para os empresários de ônibus e aí o cara tem uma van ele tem que cinco em cinco anos trocar sua van aí o pior penalidades mais aplicadas pelo dentro em suas fiscalizações excesso de passageiro o ônibus constantemente está com excesso de passageiro pela manhã e cadê a fiscalização não tem presidente qual o valor da multa dois mil duzentos e vinte e um e cada vez que for pego ratinho depois vossa excelência permite vou permitir lá a cada vez que for pego vai dobrando dobrando essa multa para concluir fora do itinerário quatro mil quatrocentos e quarenta e dois embarcar ou desembarcar passageiro ao longo do itinerário no local não 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 adequado quatro mil quatrocentos e quarenta e dois defeito no ar condicionado até parece que os ônibus têm dois mil duzentos e vinte e um mau estado de conservação pneu careca quatro mil quatrocentos e quarenta e dois motorista que é cadastrado numa linha dirigindo a outra quatro mil quatrocentos e quarenta e dois lanterna no farol queimado dois mil duzentos e vinte e um GPS desligado com defeito quatro mil quatrocentos e quarenta e dois e o pior de tudo será rebocado e pagará reboque lógico reboque para eles para que eles possam botar o seu dinheiro no bolso e o depósito vergonhosamente senhor presidente vergonhosamente entendo por que o deputado Rosenberg Reis ficou nervoso com vossa excelência quando vossa excelência sequer nenhum minuto nenhum minuto citou que o indicado dele o senhor Leonardo Martins policial rodoviário federal que ele próprio no início da CPI falou sou amigo do Washington Reis há doze anos e sou indicação do deputado Rosenberg Reis não foi vossa excelência que falou não foi ele que falou foi ele próprio que falou na CPI estava presente isso deixou até muitos aqui de boca a boca aberta mas eu quero dizer senhor presidente que ontem o Detro não foi lá nos para ajudar a fiscalizar mas uma coisa aconteceu sabe o que aconteceu o reboque da prefeitura de Duque de Caxias que é dessa máfia estava lá rebocando o carro do trabalhador que estava no shopping vergonha recebi diversos diversos vídeos e tinha que ver Pobel Ratinho agilidade dos caras para tirar logo o carro das pessoas que tentam pelo menos ter a dignidade de ir no shopping sem pagar o estacionamento mais uma vez deve estar protegendo também lá os caras do estacionamento ajudando que é uma rua morta morta presidente que não impede nada que não atrapalhe o trânsito senhor presidente é uma vergonha e eu quero aproveitar aqui e fazer uma denúncia que esse presidente esse carinha aí que está o de Leonardo Matins PRF eu vou levantar tudo eu mandei um ofício para você responder você não me respondeu meu ofício um carro foi roubado o proprietário não foi notificado e agora foi notificado tem que pagar 22 mil reais e já está tudo levantado todo esquema levantado e vocês vão ver e eu vou mostrar para todas as pessoas a máfia que existe que eu parabenizo os três colegas o Alain o Rodrigo o Pompel o Ratinho que está sendo comigo Dionísio e tantos outros nos ajudando a população não aguenta mais a covardia de vocês mas aqui tem deputado que tem coragem e pode vir gritar comigo também um abraço boa noite obrigado senhor presidente eu gostaria de discutir o projeto já que não tive a parte que acabou o tempo do nobre deputado Marcelo Dino por favor eu quero dizer que faço parte da comissão de transporte com muito orgulho e realmente eu venho fazendo as fiscalizações com autorização do presidente da nossa comissão Dionísio Lins e aonde em São João de Meriti eu pude constatar de perto oito ônibus que quando fui fazer a fiscalização foram apreendidos ônibus desde 2019 sem pagar o IPVA sem o selo do próprio detro de viscutoria ônibus sem selo de placas ônibus que ali era notório deputado Marcelo Dino o pneu careca mas o próprio agente do detro olhando ali no olhômetro que não tinha o equipamento chamado paquímetro para medir o suco do pneu e ele dizia que o pneu ali estava em condições de rodar mas o engraçado disso tudo que quando a gente da comissão de transporte junto com deputado Rodrigo Amorim deputado Alan Lopes deputado Pobel fomos até um depósito público na cidade seropédica deputado Carlos Mink que nos assiste aqui o alvará de funcionamento por aquele pátio era para estacionamento e não para fins de apreensão de veículos e ali tinha veículos com menos de 90 dias separado para o leilão aonde a lei não estava sendo respeitada que o prazo para leiloar um veículo é de 90 dias então gente eu quero falar muito aqui me colocando no lugar de um motorista do transporte alternativo com muito orgulho eu gostaria que vocês tirassem a minha patente nesse momento de quatro mandatos que tenho na minha vida pública e me colocando no lugar de um motorista do transporte alternativo Marcelo Dino eu falo com muita propriedade sobre o transporte alternativo porque dirigi por 20 anos tirei minha habilitação e a única coisa que eu sei fazer hoje é ser parlamentar e se eu perder a eleição é ser motorista do transporte alternativo com muito orgulho o meu filho nasceu no banco da Kombi porque a minha esposa era cobradora e ali ela engravidando engravidando meu filho que haveria dor hoje eu digo que ele nasceu porque ela rodou até os últimos dias e minha sogra uma diarista minha mãe uma professora não tinha com quem deixar a criança eu adaptei um banquinho no meio do banco da Kombi e ali eu levava o meu sustento mas aquelas festividades que é véspera de Natal véspera de Ano Novo carnaval que as pessoas iam curtir se divertir eu estava ali rodando no transporte alternativo e aí vinha o Detro com toda a arbitrariedade com aquela indecência e multava o veículo de forma com a documentação em dia com o pneu ok com a forma o estado do veículo pronto para estar trabalhando e hoje em dia eles não tem sequer o equipamento para medir o pneu do ônibus não vê acessibilidade a rampa de acesso o ônibus totalmente sucateado e querem ficar perseguindo o mototaxista o motorista de aplicativo e etc então eu acho viável sim a extinção do Detro lhe parabenizo o deputado Rodrigo Paul Bel que é um cara decente é um cara que visa é um cara fiscalizador mas nós temos que formar essa comissão de parlamentares que são contra contra o Detro e levar esses casos até o governador porque eu não sei o que está acontecendo primeiro que o Detro onera a folha do estado segundo que o Detro vem fazendo a exarbitariedade do jeito que quer um órgão que era para estar trabalhando que deu certo é a lei seca que tem um sucesso e hoje a lei seca não tem um reboque por conta de um contrato feito de forma irregular que o Detro usava os seus reboques para apreender carro da população e o Detro é simplesmente um órgão que é para repreender transporte irregular mas ele vinha apreendendo carro do trabalhador como vossa excelência Rodrigo Amorim mencionou aqui há pouco então vamos levar esse caso do Detro a extinção para o governador Cláudio Castro porque deve ter muito cacique ao seu redor e poucos índios para poder levar esse tipo de problema para o nosso governador o nosso governador não é possível que ele não está enxergando desde a época de presidente do Detro anterior presidente que mora lá em Paraíba do Sul que teve diversos escândalos no Detro e o Detro não foi extinto até hoje e a G-Transpro não retomou a fiscalização do Detro que é de responsabilidade ao meu modo de ver da G-Transpro então termino aqui parabenizando você meu amigo você pode contar comigo quando voltar a pauta eu voto sim para extinguir o Detro de uma vez por todas não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões anuncio indicação legislativa número 279 de 2024 de autoria dos deputados Brasão e Marcelo Dino que solicita a mesa diretora que envia o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da polícia militar coronel PM Marcelo Menezes Nogueira e ao secretário de estado de defesa civil coronel bombeiro militar Leandro Sampaio Monteiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de auxílio de necessidade especial para os servidores públicos militares da segurança pública do estado do Rio de Janeiro sejam ativos inativos e pensionistas que sejam pais ou responsáveis legais por pessoa com deficiência e da outras providências parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna à comissão incluindo na ordem do dia de acordo com a parágrafa primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 5761 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que declara de utilidade pública a agência interagir e renovar agir pendente de pareceres das comissões de constituição e justiça de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça convoco o deputado Felipe Pobel para dar parecer pela comissão de constituição e justiça presidente pela constitucionalidade presidente para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Felipe Pobel favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir é encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorno em segunda não havendo mais itens na pauta declaro encerrada a sessão boa noite a todos muito obrigada na moral agora que ele voou e aí